Está começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos bater um papo sobre o Código da Riqueza. O projeto do Código da Riqueza não é um simples projeto, turma. Ele é um projeto que levou mais de um ano de trabalho e muito suor e um pouco de dinheiro também para ser desenvolvido. É um projeto que nasceu com uma única pergunta. Por que algumas pessoas conseguem atingir o sucesso, enquanto outras não? E por isso a gente passou por diversos países, culturas, continentes diferentes. A gente visitou campeões olímpicos, vencedores de prêmio Nobel, bilionários, intelectuais e professores. Então, nesse episódio, você vai entender. Tem uma deixa meio estranha aqui no... Ah, é? É. Mas nesse episódio você vai entender. Ponto final. Tinha dois pontos. Ah, eu acho que tinha mais coisa. E aí foi-se embora. Foi embora, foi embora. Numa vibe tão boa aqui. Hoje estamos sem convidados, apenas entre amigos. Olha aí. Por isso estamos aqui hoje com o Kaique e o Lucão. Duas das maiores fontes inesgotáveis de riqueza e de sucesso aqui no escritório. Inesgotável. A gente aprendeu com a Lara que a fonte é ilimitada. A fonte é ilimitada. A fonte aí é ilimitada. É ilimitada. Caramba, cara. E faz tempo que a gente não grava só nós três. Verdade. É difícil da gente gravar só nós três. É verdade. E é diferente. A gente estava com vontade, na verdade, de fazer só nós três. É verdade, né? A gente pode falar sobre outros temas. A gente vai num ritmo diferente. Exatamente, né? A gente vai na nossa. A gente vai na nossa. E até porque eu acho que muito da galera aqui, a galera, algumas pessoas do YouTube não sabem quem vocês são. Isso aí eu acho um absurdo, tá? É absurdo. Você está no YouTube assistindo a gente e não está ouvindo a gente no PrimoCast. Tem gente que não sabe quem eu sou. Não é loucura. Eu respondo assim, sinceramente, vocês aí, quem aqui já sabia quem eram esses dois que estão aqui do meu lado e quem não sabia que eram esses dois aqui do lado? Sejam sinceros, tá? Se vocês sabiam ou não, tá? Estamos aqui com o Caí Lucão, então, como já passei para vocês. E hoje a gente vai falar sobre o Código da Riqueza. Aliás, sabe o que é o Código da Riqueza? É isso daqui, ó. Olha que legal. Está vendo isso aqui? Isso aqui é a versão impressa do livro do Código da Riqueza que saiu finalmente quase sete anos depois. Olha só, né? A gente já conversou com muitas editoras, né? Acho que o sonho de muitas editoras no Brasil que já conversamos era de lançar esse livro e a gente acabou, depois de sete anos, sendo convencidos, de fato, a lançar esse grandioso projeto, tá? E eu espero que vocês gostem porque é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o Código da Riqueza de Fato, tá? E aí você trouxe alguns dados sobre o Código. O que é o Código? O Código é um documentário onde eu, Thiago Negro, de fato, viajei o mundo e entrevistei mais de cinquenta pessoas que alcançaram, de alguma forma, a riqueza financeira, tá? Então, eu investi um milhão de reais nesse projeto. Loucura isso, né? Numa época onde um milhão... Um milhão valia muita coisa. Muita grana. Um milhão era muito dinheiro. Em 2007, eu comeci um milhão de reais. Que isso? Nossa. Em 2017. Em 2017, desculpa, gente. Em 2017. Faz muito tempo, né? Muito tempo. E a gente conversamos com o Flávio Augusto, que é fundador da WiseUp, bilionário. Falamos com o Alvin Roth, que foi um prêmio Nobel de Economia. É muito engraçado, foi muito legal falar com o Alvin Roth. Cesar Cielo, campeão olímpico. O CEO do Walmart. Falamos com o professor de Harvard. Falamos com o Aswaft da Modaran. Falamos com o Luiz Barsi, na época, um dos maiores investidores do Brasil. E uma série de outras pessoas muito interessantes. Nosso objetivo era tentar descobrir se, de fato, existe alguma coisa em comum entre todas essas pessoas de sucesso. E descobrimos que, sim, existe algumas coisas em comum entre essas pessoas de sucesso. E a gente vai compartilhar isso com vocês, tá? Mas antes, temos alguns recados hoje, né? Tem um recado muito legal. Muito legal? Da Esquilo. Primeiro que, assim, ó, é o que você falou. Muitas editoras já quiseram fazer esse livro. Tá. Foi difícil te convencer. Mas o nosso amigo Marcial, lá da Citadel, ele te convenceu? É um cara que sabe dialogar e negociar. Ah, é isso aí. Tem um certo poder de persuasão. Sim, totalmente. E também o pessoal da Esquilo. Então, uma parceria entre Citadel e Esquilo. Então, a gente vai discorrer muito sobre o livro hoje, mas a gente vai dar de presente esse livro pra galera. Exato. Esse foi um dos grandes motivos que fizeram a gente, de fato, lançar esse livro. Sim. Porque o que motivou a gente foi produzir esse livro. A gente não ia produzir hoje. A gente ia esperar, provavelmente, algumas décadas pra produzir. Mas esse projeto junto, né, do Marcial e junto da Esquilo, foi muito interessante porque permitiu que a gente pudesse disponibilizar esse livro pra vocês gratuitamente. Então, você que tá assistindo a gente vai poder acessá-lo digital, né, obviamente. E audiobook. E audiobook. Eu gravei, eu passei, cara, umas três semanas gravando isso daqui, né, era dia sim, dia não e tal. Passei vários dias gravando. Então, tem a minha voz lendo todas essas páginas também pra você. Se você gosta de ler, você tem a versão digital, se você gosta de ouvir, você tá no carro, tá no trânsito, tá no ônibus, tá em casa, tá lavando na louça. Enfim, você sabe aqui, você pode ouvir até dormindo. A Camila ouve o audiobook dormindo. Sério, acorda com o aprendizado já. Absorve bem? Eu acho muito difícil isso, cara. Será que não fica no inconsciente? Entra no sono rei ali, você acorda mega... Quando você dorme no meio do filme, você descobre saber no final do filme? Não sei, cara. É, tá um pouco disso, tá um pouco disso. Você não tem a cabeça de quem vê filme. Só, Lucão, antes de a gente entrar aqui, como que faz pra baixar, então, o livro? Pra galera ter disponível lá o seu audiobook ou a versão digital do e-book, vai... Tem um QR Code aqui na tela, ou tem um bannerzinho passando aqui, eu tenho o link na descrição também, se você estiver ouvindo em áudio. Você vai se cadastrar pra receber, você vai baixar o app da Esquilo, que também é gratuito, e lá já vai ficar disponível pra você. Na hora que você abrir o app, já vai aparecer lá na sua biblioteca. O livro todo. O livro todo, e a versão em audiobook também. Sem pegadinha. Sem pegadinha. Tudo de graça, é só você preencher aqui, pra você receber, ele já vai mandar automaticamente pro Esquilo. E na página, na página que a gente deixou aqui, tem as instruções também, caso você ficou confuso. Eu já fiz o teste, deu tudo certinho, o livro tá aqui já comigo. E aquilo, né, cara? Se você não consegue usar o QR Code ou o link na descrição, talvez esse livro não é pra você mesmo. É, ele tá pra lá. Ele deixa pra lá. Você não tá preparado. Você não tá preparado pra esse tipo de conteúdo. Mas vai valer a pena, acho que a gente vai instigar bastante a galera aqui, quem não conhece, o Código da Riqueza, que foi um projeto muito legal. Foi uma das primeiras coisas que eu consumi quando eu entrei no Primo. Também que eu conheci o Tiago que tava viajando o mundo. Sério? Só que ele não me convidou. Tiago Jeans viajando o mundo? Tiago Jeans viajando o mundo, era muito incrível. Essa época foi interessante, né, cara? Aliás, essa época, até antes de entrar no que é de fato o Código da Riqueza, foi muito difícil pra mim. Porque eu tinha acabado de ganhar um bom dinheiro. Então eu ainda não tinha muito dinheiro guardado, assim. Eu tinha acabado de ganhar um bom dinheiro e já tinha gasto boa parte dele nesse projeto que eu acreditava muito, né? E o que eu fiz? Eu peguei um time de marketing, né? E eu peguei produtor, eu peguei editor, uma pessoa de marketing. Então na época era o Ícaro, o Daniel e o Ian. E a gente viajou o mundo, cara. Eu peguei essa grana, eu paguei e viajo pra todo mundo dos Estados Unidos. E aí a gente tinha marcado uma série de entrevistas e agendas lá. E aí a gente foi pros Estados Unidos. E a gente ficou 15 dias nos Estados Unidos. Nesses 15 dias, a gente passou por umas 15 cidades. Então a gente alugava carro, né? Então a gente parava numa cidade, pegava o carro, ia até o local onde a gente ia entrevistar. E a gente não tinha ainda lugar pra dormir. Então a gente ia parando em hotel onde dava, sabe? No meio do caminho a gente reservava. A gente via onde era mais barato. Teve dia que a gente dormiu no aeroporto, né? E aí a gente ia criando agenda enquanto a gente tava lá. Então a gente passou por umas 15 cidades em 15 dias. Ah, então não tinha uma agenda fechada? Tipo assim, pô, a gente fechou aqui com 20 nomes e agora a gente tá indo pra lá. Não tinha uma coisa tão elaborada assim? Não tinha, porque era muito difícil conseguir a agenda da turma. Então, imagina, né? O nível das pessoas são pessoas que, ainda mais pra um Thiago na época que ninguém conhecia, não tinha nenhuma relevância. Não, e ainda tem, querendo ou não, era um brasileiro fazendo um projeto, não era um cara nativo. E pra explicar, né? O que era o projeto. Então acabou que a gente marcou umas duas, três entrevistas lá fora. Uma delas eu acho que era com o Flávio. Uma delas era com o Flávio. E a gente foi pra lá e falou, vamos, vamos nos virar aqui. E a gente pegou e descobrimos que quando a gente entrava em Harvard, você tem acesso a todos os professores de Harvard. E tem o e-mail de todos os professores. Caraca. A gente começou a mandar e-mail pra todos os professores. Aí a gente fez a mesma coisa em Stanford, a gente fez na NYU, a gente fez isso em um monte de universidades. Aliás, hoje eu tô com até o casaco de Stanford, né? Olha aí. Tem uma história legal sobre isso, depois me lembro de falar sobre isso. Tá bom, tá bom. E aí a gente começou a mandar e-mail pra todo mundo. E aí algumas pessoas começaram a responder afirmativamente. Eu falei, cara, que coisa incrível que a gente vai poder conversar com essas pessoas. E aí, passado um tempo, as mesmas pessoas começaram a mandar um e-mail dizendo assim, olha, eu acho melhor a gente cancelar. Pensei que era algo exclusivo, você tá marcando com todos os professores aqui do campus e tal. E aí foi uma loucura. Mas passou que a gente conseguiu encher a nossa agenda, a gente deve ter feito umas 15 entrevistas aí, nos 15 dias, cara. E americano responde e-mail pra caramba. Isso que é engraçado, né? Não, cara, mas uma coisa que eu achei cabeça boa é tipo, você já tinha um não mesmo, mandar e-mail ou... Tipo, você tinha que tentar de algum jeito, né? Porque a gente tava ficando desesperado, cara. A gente não conseguia falar com ninguém, precisava entrevistar as pessoas bem-sucedidas. E quando você tá começando, eu acho que é um grau de desespero de que... Parece que você tá num quarto fechado assim, ninguém abre a porta pra você, sabe, cara? Ninguém abre a porta pra você, você tá tipo se debatendo, querendo quebrar tudo e ninguém abre a porta pra você. Aí quando você consegue um, aí esse um, ele abre outras portas pra você e vai ficando mais fácil. Aí você falou, olha, já marquei com tal pessoa por aí, você pode tal dia? Aí a pessoa, ah, legal, e você já começa a abrir porta. Aí daqui a pouco eu gravei com não sei quem, não sei quem, não sei quem, você pode? Então vai ficando mais fácil. Mas no começo foi muito difícil, cara. É engraçado a gente pensar isso, que hoje em dia é muito prático a gente mandar uma DM no Instagram, mandar uma mensagem no WhatsApp, tipo assim, não precisa nem explicar o que que é. Não precisa explicar o que é o PrimoCast, não precisa explicar o que é o Thiago e tipo... O cara aparece, né? E foi uma coisa meio, assim, com inspiração no que o Napoleão Rio fez, assim, lá atrás? Aquele estudo que ele fez lá atrás com a galera? Foi uma coisa meio inspirada nisso? Foi meio inspirada nisso. Eu lembro que eu tinha atingido a minha liberdade financeira ali com 26, 27 anos, foi cedo. E aí eu comecei a pensar, caramba, cara, como que eu consegui atingir a minha liberdade financeira, né? Porque por mais que eu tivesse tido muito amor na minha vida, eu tive muito perrengue também. Então eu era o cara que eu trabalhei como barman, como garçom, né? E eu lembro que no momento que os meus amigos estavam indo nas festas pra se divertir, né? Então eu lembro que eu trabalhava mais do que todas as pessoas que estavam ao meu redor, né? E a maioria das pessoas não se preocupavam com isso. No final de semana eu trabalhava, a maioria não se preocupava com isso. Então eu tive um momento muito difícil da minha vida em relação a esforço, em horas de trabalho. E chegou um belo momento que eu atingi a minha liberdade financeira. Eu falei, caramba, peraí. Com certeza eu dei algum tipo de sorte, mas eu devo ter feito alguma coisa certa também. Pra ter atingido a minha liberdade financeira tão cedo em relação às outras pessoas. E comecei a estudar na época. E uma das pessoas que eu estudei tinha sido o Napoleon Hill, né? O Napoleon Hill foi um cara que estudou sobre riqueza na época dele, né? No tempo dele. Só que num tempo onde não existia internet. E aí eu me questionei, poxa, será que existe algum motivo do que as pessoas prosperam? E aí eu pensei, como temos acesso à internet hoje, imagina como a gente não pode fazer uma análise muito mais quantitativa do que ele fez na época dele. E aí foi daí que a gente começou a ir em busca do porquê algumas pessoas prosperam e outras não. E a gente teve a ideia desse nome, que eu acho que é um nome brilhante, que é o Código da Riqueza. Será que existe um código? É, o nome é muito bom mesmo. É um forte, né? Código da Riqueza. Deve existir algum código, né? E aí eu lembro até que na época a gente teve esse logo ficou muito legal e eu não tinha dinheiro na época. E a gente contratou uma agência pra fazer essa animação 3D, né? E a gente pagou 10 mil reais na época, cara. Numa época que 10 mil reais... Cara, 10 mil reais era loucura, Kaique. 10 mil reais só comprava um golzinho. Não, era loucura, cara. É loucura. E aí a gente começou a, de fato, se perguntar se existia alguma coisa. Aí a gente falou, ué, mas eu vou responder? Acho que não. Vamos conversar com quem já chegou lá. Então a gente começou a buscar os nomes que a gente ia conversar, né? Aí a gente coloca lá. Imagina, se vocês fossem começar hoje, quais são os nomes que vocês iam buscar? Hoje? É. Eu ia entrar no meu WhatsApp e ia falar com o Thiago. Os nomes mais bem-segidos do planeta. Do planeta. Do planeta, cara. Você quer ir atrás deles pra perguntar, né? Tá. Porque o Napoleon Hill falou com o Henry Ford, Thomas Edison, presidente dos Estados Unidos. Tem que ir pra uma galera de negócios, né? Eu acho que iria pra uns caras malucos, que é meio clichê, tipo um Elon Musk. É, um Elon Musk da vida. Porque ele tá fazendo muito barulho. Então pensa, será que ele ia te responder? Acho que não. Acho que não, né? Com certeza não. Então, imagina... Ia flodar o Twitter aí pela MV, né? Hoje já seria difícil, imagina naquela época. Nossa, total, cara. E aí, cara, imagina que a gente começou a ir atrás dos Elon Musk e ninguém respondia a gente. Mas será que a facilidade da comunicação não piora acesso pra esse cara? Porque, sei lá... Pode ser. Porque, pô, hoje, sei lá... Quentos lugares falaram, puta, vou mandar uma carta pro cara. Qualquer pessoa pode mandar um tweet pelo Elon Musk. Mas quem tem o e-mail dele pra mandar um e-mail pelo Elon Musk, sei lá, se você tivesse acesso a isso, provavelmente ele ia ver... É que o difícil nem conseguir o e-mail dele, né? O difícil é... Imagina, assim, todo mundo sabe onde eu tô. É só mandar um direct, não é? É. Mas como você vai ler o direct? É muito mais difícil hoje, não é? Então pra você já deve estar ficando difícil. Você vê bastante... É. Ah, mas a maioria que recebe é tipo assim, pô, fala pro Thiago olhar a DM dele lá que eu tenho uma ideia. Sim, cara. Que vai mudar o mundo. Eu iria atrás do George Lucas, cara. George Lucas. Criou todo o universo Star Wars. Ele ia tentar corrigir uma coisa que não tá errada. Eu ia falar, cara, por que você vendeu? Loucura. Eu iria atrás do George Lucas. Aí imagina que aí a gente começou atrás desse e a gente não conseguia. E aí a gente, putz, começou a entrar num desespero. E aí a gente conseguiu, acho que os nossos primeiros grandes nomes. Um dos primeiros grandes nomes que tinha conseguido tinha sido o Chris Gardner. Ah, mas aí você... Muito legal. Explica por que você escolheu isso. Porque isso é uma identificação muito grande com o cara também. Provavelmente ele foi uma inspiração pra você até mesmo antes de você pensar em fazer isso. Cara, na época da escola de vocês, tinha aquela aula onde a professora faltava e todo mundo assistia filme? Sim. Tinha, não tinha? Total. Na minha também. E aí era sempre o mesmo filme, cara. Era sempre A Procura da Felicidade. Era o mesmo filme, cara. Era sempre esse mesmo filme. E aí, mais pra frente, né? Talvez por uma inspiração disso ou por um acaso, eu viria um assessor de investimentos. Que era exatamente o que o Chris Gardner fazia no filme A Procura da Felicidade. Sabia que pra mim no filme não ficou bem claro que ele fazia isso? É que no filme ele termina com um emprego. É, e não ficou claro que emprego era isso, né? Ele vira um estagiário, né? E depois ele termina com o emprego, que tem aquela cena famosa dele, né? Pô, fazendo uma saudação, assim, na felicidade, assim, na calçada, lá. Então, e... Só que ele ganhou dinheiro como assessor de investimentos. Exato. Seria um financial advisor lá fora. E eu verei justamente isso aqui no Brasil. E eu me inspirava muito nesse filme, porque eu já tinha visto umas bilhões de vezes. Era um arco dramático, emocionante. E aí, quando eu virei um assessor de investimentos, eu passei por uma coisa... Eu não vou dizer parecida, porque o que ele passou foi muito difícil. Mas, cara, eu passei alguns anos sem ganhar dinheiro. Eu pegava cinco horas de transporte público por dia. Chegava suado nas reuniões. Era humilhado, muitas vezes, pelos tiozinhos que me atendiam e tal. E aí, cara, foi muito difícil. E aí eu consegui meus primeiros grandes clientes. E comecei a ganhar meus primeiros grandes dinheiros na época. Então, era uma história muito parecida, né? De certa forma. Então, ele era um dos meus grandes ítolos. E ele vinha para o Brasil, né? E aí, quando ele vinha para o Brasil, eu fui um dos caras que tive acesso a conversar com ele. Mas como você conseguiu esse acesso? Porque eu acho que... Eu já ouvi essa história, mas eu nunca soube como você conseguiu, tipo, contato. Como que foi? Deve ser um baita filtro para conseguir isso. Cara, olha que interessante. Tem um cara que vocês conhecem, que é o Sam Jolin. Sam Jolin. É, o Sam Jolin. E o Sam, ele estava fazendo um evento no Brasil. E ele estava... Então, imagina, né? A gente pode fazer um evento nosso e vender ingresso. Ou a gente pode trazer personalidades e vender ingresso para ver essas personalidades. E na época, o Chris é ainda uma grande personalidade. E tinha o Robert Kiyosaki, que é o pai rico, pai pobre, né? E ele estava trazendo os dois para cá. Eu estava começando em finanças. E não tinham grandes influenciadores. Então, você fala começando no mercado de influência. No mercado de influência. E eu já devia ser gigantesco para a época. Ou seja, eu devia ter uns 50 mil seguidores, assim. Hoje, a gente tem 16 milhões de seguidores. Na época, a gente tinha 50 mil, que já era muito grande. E aí, eu falei, cara, pelo amor de Deus. Deixa eu te ajudar nesse evento de alguma forma. Eu quero muito te ajudar. E eu quero muito conhecer o Chris Garner e o Kiyosaki. Então, o que eu fiz? Eu ofereci ajuda. Então, foi assim que eu consegui o acesso. E, obviamente, alguém que está fazendo o evento quer vender. Sim. Então, fez sentido. E aí, eu comecei a entregar muito. Comecei a anunciar que ia ter o evento, ia ter o evento, ia ter o evento. E ele conseguiu. Ele não tinha me prometido. Mas ele conseguiu, depois, um momento para eu gravar com o Chris Garner e o Robert Kiyosaki. E esse dia foi muito icônico para mim. Porque eu estava muito nervoso. Era em inglês. Eu não estava acostumado a conversar com outras pessoas ainda, publicamente. Ainda mais celebridades. Eu não tinha muito contato com celebridade. Acho que a única pessoa que eu tinha conhecido, que era famosa até em toda a minha vida, era, sabe quem? Pyong Lee. Pyong Lee? Que tinha sido o único que tinha topado gravar comigo quando eu comecei. Que ele gravou no seu escritório, tinha uns whisky atrás, umas paradas. E os pressos, uns negócios assim. Exatamente, cara. E a doideira, né? Doideira. Ele fez umas mágicas lá. Aí ele falou para mim que ele queria ser bilionário. Foi muito interessante. E aí, eu... Resumindo, né? Teve o dia que o Sandy Allen conseguiu acesso. E aí, eu fui para o hotel onde eles estavam hospedados, para o evento. E eu sempre fui um cara de me esforçar mais do que a média. E nesse dia, eu tinha um horário para gravar com o Chris Gardner. E aí, era 11 horas que eu ia gravar com o Chris Gardner. Só que eu tinha chegado extremamente cedo esse dia. Eu nem lembro se tinha chegado 5, 6 da manhã, sei lá. E eu tinha passado no café da manhã do hotel. E, cara, eu já tinha visto o Robert Kiyosaki de, tipo, camisa floridinha e bermuda. Assim, sabe? O Robert Kiyosaki. Falei, caraca, e ele lá e tal? E aí, eu já fui correndo para o local que ia ser a gravação. Eu e uma dessas pessoas que estavam fazendo o Código da Riqueza, que era o Ian. Acho que o Dani também estava junto. Era o Ian e o Daniel. E aí, a gente muito cedo preparou tudo. Então, já tinha poltrona, já tinha câmera, tinha tudo isso. E devia ser, sei lá, nem 7 da manhã. E já queria deixar tudo pronto. E nesse dia, ia gravar eu, a Forbes, a Globo e o BTG Pactual na época. E eu estava muito ansioso. Deixei tudo pronto antes. E aí, por algum motivo, o Chris Gardner veio mais cedo. E o Chris Gardner, ele passou, ele é muito grande, cara. Ele é um cara muito grande. E estava ele com uma assessora. E a assessora olhou para mim e falou assim, não, não, a gente não vai gravar com esse menino agora, não. É só depois e se sobrar tempo, né? Aí o Chris Gardner olhou que eu estava pronto, com uma cara de criança feliz. Você era o único cara que estava com o setup pronto, o estúdio pronto para gravar? Com luzes, era o único. Aí ele falou, não, vou gravar sim. Aí ele veio andando, aquele bruta monte, assim. Aí ele falou, garoto, eu vou gravar com você porque você está pronto e os profissionais estão sempre prontos. Aí ele sentou. Aí lembro que uma das primeiras perguntas que eu fiz foi, por que você tem dois relógios? Aí ele falou, por que eu não tenho tempo para perder? Caraca. E aí foi animal, assim. Ele gravou, a gente deve ter gravado uns 20 minutos. E foi muito legal, acho que o principal insight que eu tive dele foi There is no plan B. Não tem plano B. E todas as pessoas que eu conheço que de fato ficaram muito grandes, elas não ficaram grandes diversificando, elas ficaram grandes com uma grande porrada. Então pega todos os empreendedores, eles ficaram grandes com um grande empreendimento que deu certo. E não vários. Cara, desculpa te cortar, mas é que é muito confortável você ter um pézinho de meio, um plano B. Porque aí você fala, cara, você não vai se dedicar ao extremo. Você não vai. Quando você sabe que é o negócio, tipo assim, é a sua única oportunidade. Você vai dar o sangue além do limite. Quando você fala assim, ah, se der errado tem isso, você não vai se dedicar. Eu acho que você pode adaptar isso para patamares diferentes. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, é só sobre você trabalhar e empreender ao mesmo tempo. Não é. Às vezes é, por exemplo, eu quando entrei no primo, eu fazia muito frila ainda. Porque você entra como estagiário, não sei o que lá. Tem um período de perrengue. Eu estava fazendo faculdade, tinha que pagar a faculdade, então eu ainda fazia uns frilas. Eu tinha vários clientezinhos, assim, que pingavam uma grana. Eu tinha um outro podcast e tudo mais. Cara, eu tive que abrir mão de tudo isso para começar a focar e crescer no primo. Porque o primo foi me mostrando que, tipo, cara, se você abrir mão dessas coisas também e focar aqui, você vai crescer aqui, cara. Foca aqui que você vai crescer aqui. E com certeza é melhor do que eu ficar, cara, pegando um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho ali, não sei o que lá. E ficar maluco, ficar trabalhando de madrugada, ficar não sei o que lá. Aí grava no negócio de domingo, aí trabalha no primo de semana. Você entendeu? Pô, eu foquei aqui e tive que trabalhar muito, mas a recompensa veio, cara. É que eu acho que o que eu percebi é que as pessoas, elas não devem diversificar o seu trabalho, mas devem diversificar o seu patrimônio, que são coisas diferentes. Isso. Então, hoje eu estava preparando uma palestra que eu vou dar amanhã na Expert da XP. E aí a gente... Que, inclusive, se você estiver na Expert, você pode agarrar o Tiago em qualquer momento. Ah, tá. Falaram que vão te botar com uma camiseta lá, não sei o que lá. Ixi, é. Spoiler. Esse é legal, hein? Eu vou andar com QR Code na minha camiseta. O que será que está nesse QR Code? Acho que é vírus, né? Cavalo de Troia. Imagina se foi vírus na Expert inteira. É a minha MetaMask, pode ser também. Pode ser, pode ser. É um Pix, né? É um Pix. E aí, quando a gente está falando de diversificação, o começo da apresentação eu vou mencionar algo sobre investimentos e eu vou remeter aos judeus, né? Porque os judeus, eles têm uma passagem que a gente sempre diz, que é a passagem quando eles ensinam como investir o capital. E aí eu decidi me aprofundar nisso. E aí eu liguei hoje para o Dudu, o Rabino Dudu. E aí a gente ficou num call conversando e aí ele pegou a Torá. E cara, ele abriu lá a 42A do livro 3. E cara, é uma loucura, assim, né? E aí ele começou a interpretar para mim tudo isso. E os judeus, eles são, eles representam 0,2% da população e eles têm mais de, eles têm quase 1,5% da riqueza mundial. Caraca. Então assim, eles são muito ricos por cabeça, mais do que qualquer outra religião, né? E tem algum motivo por que eles são muito ricos. Quando a gente foi estudar os princípios judaicos, pensa que os judeus, eles acreditam, né? Que os primeiros cinco livros da Bíblia são o Pentateuco, né? E aí, além disso, você tem a Talmud, que é uma coletânea de livros que falam sobre lei, ética, moral e etc. Um desses livros, tá? Da coleção da Talmud, que tem uma série de capítulos, tem um capítulo específico onde conta-se uma história, né? E nessa história, é muito interessante, que diz o seguinte, eles estão falando sobre leis. Pensa que hoje, quando a gente fala de leis, você tem os advogados e tal. Lá, naquela época, quando você fala de leis, é sobre isso. Então, estava escrito o seguinte, se você deixa um dinheiro seu na mão de alguém para cuidar, e essa pessoa perde o dinheiro que você deixou na mão dessa pessoa para cuidar, essa pessoa, ela está certa ou errada em ter perdido o seu dinheiro? Vixe, cara, isso é pegadinha, hein? Pô, não sei se ela está certa, mas ela não tem responsabilidade nenhuma pelo seu dinheiro. Você tem responsabilidade pelo seu dinheiro. Não tem? Você confiou na pessoa e deu ruim. Ah, então, olha que interessante. O livro fala que depende. Ele diz assim, ó, se eu deixei meu dinheiro com você e você foi negligente, então, se você pegou dinheiro e você deixou na mão de uma criança, ou você pegou, amarrou, jogou para trás aqui, você e você perdeu dinheiro, você é o culpado. Então, alguma coisa ruim tem que acontecer com você. Se você pegou esse dinheiro e você guardou da forma correta, mas alguém veio e te assaltou, você não é o culpado. Então, a lei diz isso, né? Se você for negligente, a culpa é sua. Se você, tipo, se for o destino de alguém te roubou, ou seja, tipo, você empreendeu e quebrou. Se você fez tudo certo e você foi roubado, aí você não é o culpado. É isso que está escrito lá. Só que aí, ele diz o seguinte, poxa, mas eu poderia ter dado esse dinheiro para uma criança. Em outras palavras, ele está dizendo assim, você poderia ter sido negligente. Mas o que mais eu poderia ter feito? Aí o Rabino responde para ele, você poderia ter amarrado esse dinheiro na sua mão. amarrado esse dinheiro na sua mão. Tudo isso que eu estou falando é por causa da diversificação. Você podia ter amarrado esse dinheiro na sua mão. Aí ele fala, amarrado esse dinheiro na sua mão? E aí depois ele explica o que é amarrar o dinheiro na sua mão. Ele diz, amarrar o dinheiro na sua mão seria como você pegar um terço do seu patrimônio e você enterrar embaixo da terra. Um terço do seu patrimônio e você investir em negócios. E um terço do seu patrimônio e deixar esse dinheiro, esse dinheiro não, e deixar essas posses abaixo da sua mão. Então ele diz, basicamente, que para o seu capital você deveria diversificá-lo dessas três formas. Terras, negócios e posses que estejam abaixo da sua mão. Ou seja, real estate, ações e reserva de valor. Então é muito interessante quando a gente fala sobre diversificação e quando o Chris Gardner fala sobre plano A, que eu vejo que o que te enriquece é o trabalho. Então no trabalho não existe espaço para plano B, C, D. É um único plano. Por quê? Porque se não tiver jeito de dar errado, você vai fazer dar certo. Agora, o fruto do seu trabalho, ele deve ser diversificado, ele deve ser amarrado na sua mão. Isso é o que eu vejo, de fato, os grandes fazendo. Até se a gente fizer um backtest dessa carteira de investimentos diversificada dos judeus, de fato foram alguns dos maiores rendimentos da história. Isso foi escrito há 1.800 anos atrás. Caraca. Então isso é muito louco. É que ele é doloroso, né? Essa espera que às vezes você tem assim de você não ficar diversificando essa questão do seu tempo e ficar trabalhando um monte de lugar, fazendo um monte de lugar, ele é meio doloroso porque você fala assim, não, cara, mas eu preciso da grana agora, eu preciso disso agora, né? É que quando você fala assim, pô, eu vou, por exemplo, no meu caso lá, pô, eu vou ter que abrir mão de um monte de frila. Frila que é maior do que o meu salário aqui para eu focar aqui. Mas, cara, com certeza foi muito necessário e não teria acontecido o que aconteceu comigo se eu não tivesse feito essas escolhas, entendeu? Eu tive que fazer. Mas é que ele é meio doloroso. E isso aí mostra também que a indecisão cobra um preço alto, né? Porque às vezes você fica assim, não, não quero abrir mão disso, porque se der problema. Aí o fato de você não ter coragem de abrir mão disso te gera um problema onde você não teve coragem de abrir mão. Total. Você tem que abrir mão de alguma coisa, cara. O sacrifício é recompensador. Tipo, por exemplo, você trabalhou quantos anos como assessor sem ganhar nada até você, sei lá, vender o seu negócio e ganhar um bom dinheiro? É, cara, eu fui sete anos assessor. Meus primeiros dois para três anos eu não ganhei nada. Depois disso eu comecei a ganhar um dinheiro, mas eu reinvesti no próprio negócio e paguei dívidas da família. Então eu demorei sete anos para ganhar meu primeiro grande dinheiro. Então você fez sete anos de sacrifício para realmente conseguir mudar, viver do jeito que você queria, basicamente. Isso, exatamente. E aí quando você pega os nomes que a gente conversou, todos que ganharam dinheiro demoraram para ganhar dinheiro. Todos demoraram para ganhar dinheiro. Então quando a gente fala do código da riqueza, cara, existem algumas coisas em comum. Uma delas é você entender que primeiro você planta, depois você colhe. E hoje as pessoas, elas primeiro querem colher. É, o mediatismo de querer resolver as coisas para ontem, isso aí, cara. Mas é que a gente está vivendo um momento, eu acho que mais assim, né? Mais imediatista. É muito rápido. As pessoas não têm coragem de abrir mão do que elas mais querem na vida delas. Elas, na verdade, elas abrem mão do que elas mais querem na vida delas para colherem o que é importante apenas nesse exato momento. Hoje está tudo muito rápido, né? Você pega o TikTok, você pega o Instagram, você pega o não sei o que lá. Então a gente sabe muita coisa, né? Espalhada, em zero profundidade. Então é muito difícil a gente conseguir ter alguma vantagem competitiva. Todas as pessoas que eu conversei no Código da Riqueza, elas eram muito boas em alguma coisa. Hoje você tem um monte de gente que é medíocre, cara. Que ela é mediana em tudo. E não foca em nada, e não sabe de nada. Não foca em nada. E eu sou péssimo em muita coisa, na maioria das coisas, mas eu sou bom em poucas. Isso aqui é o que me fez ter resultado. Esses dias eu estava até brincando com o seu time. Eu falei assim, gente, você tem que organizar melhor a agenda? Porque assim, o Tiago, ele sabe fazer um negócio ficar bilionário, mas ele não sabe, tipo, diferenciar do compromisso A aquele tempo com o compromisso B, gente. Então, tipo, se ele não vai ter esse A, só apaga. Senão ele vai aparecer, tipo, num hotel na Vila Olímpia achando que vai ter uma palestra e não vai ter. Lembra quando a gente fazia isso? A gente marcava umas gravações e não apagava na agenda? Aí o Tiago, ô, cadê você, pessoal? Tô aqui já. Oito da manhã. O Tiago, ele ensinou... Nossa, primo, né? Ele ensinou muita gente a cumprir compromissos e a importância disso. dele, se a gente fala assim, Tiago, ó, ele vai ter um compromisso, marquei na sua agenda. Ele vai seguir cegamente. Por quê? Porque ele confia na gente e a gente colocou ele lá. O Tiago já foi pra palestra que não existia e já foi pra gravações que não existiam mais de uma vez pelo fato de só estar na agenda, só. Não deve ter sido legal, né, Tiago? Eu tive um pouco de culpa nisso. Vamos lá, cara. Olha só. O que que significa ser rico pra vocês? Ser rico? Cara, eu acho que é ter uma liberdade. Eu acho que aquilo que a gente já conversou bastante não é de poder fazer o que quer, mas às vezes de não precisar fazer nada ou fazer uma coisa que... Ou conseguir ter boas escolhas, conseguir dar conforto pra família, tranquilo. Teve uma vez que você contou uma história que você foi num shopping com sua mãe e vocês foram numa loja de Porsche que abriu muito minha mente pra o que que é ser rico. Você quer que eu falasse? Pode falar, pô. Tiago falou que foi num shopping JK Iguatemi com a mãe dele. Aí lá na JK Iguatemi, no primeiro andar, tem uma loja da Porsche. Aí a gente já falou assim, mãe, tá vendo aquela Porsche ali, ó? Eu poderia entrar agora lá, comprar o carro e a gente ia pra casa agora de Porsche. Mas eu não quero fazer isso. Então pra mim ser rico é isso. É você poder fazer o que você quiser, mas não necessariamente você precisa fazer tudo isso. Cara, olha só. Essa é a liberdade da escolha. É verdade. Ó, as pessoas que são verdadeiramente ricas, elas entendem que o dinheiro não é causa, ele é consequência. Mas é consequência do quê? Do seu trabalho, do seu esforço e do seu valor agregado na vida dos outros, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, ó. Trabalho, esforço e valor agregado. Isso daqui é o que vai tirar riqueza. Trabalho, esforço e valor agregado, né? Por que trabalho? Porque o trabalho, ele tem a ver com você multiplicar algo que você é bom, não é o que você é ruim, né? O trabalho é diferente do emprego. O trabalho é você multiplicar algo que já está dentro de você, algo que você já desenvolveu, algo que você é melhor do que os outros. Quando você desenvolve algo que você é pior do que os outros, você provavelmente não vai conseguir resolver a equação da riqueza porque vai ter muita gente melhor do que você se esforçando no mesmo grau que você está se forçando. Então você não vai ter nenhum diferencial, vai ser difícil você construir algo que ninguém mais construiu. Então é importante você entender onde você é bom e você trabalhar isso. Porque é isso que vai te dar vantagem competitiva. Mas o ambiente, ele nos prepara para geralmente fazer o quê? Multiplicar o que a gente é ruim, né? Esforçar onde a gente é ruim, passar tempo onde a gente é ruim. A escola faz isso com a gente. Nossa, faz muito isso. A escola faz a gente ficar lá repete de ano, repete de ano, repete de ano até você entender química. Pô, cara, imagina o seguinte, olha que bizarro. Pensa se isso não é injusto. Você é um cara que odeia química. Você pode usar química se você for para uma linha importante na sua vida que use química, mas na maioria das vezes não. Você já decidiu que você não vai usar química. Você só vai usar, sei lá, uma coisa que não tem nada a ver com química. E aí a escola te repete dois anos, te faz passar dois anos, te faz perder dois anos na sua vida porque você, por algum motivo, era extremamente talentoso em, sei lá, em português e horrível em química. Não é injusto isso aqui? Totalmente. E a vida, ela não vai te premiar pelo que você é horrível, vai te premiar só pelo que você é bom. Você vai contratar alguém para o seu time que é incrível em algo que ela faz e não uma pessoa que é horrível. O cara chega para mim e fala, pô, eu passei em química, e fala assim, cara, eu não preciso disso aqui. É. Então, olha como o mundo, ele de certa forma é injusto. E na verdade o mundo é real, não é injusto, mas é assim que ele funciona. Então, trabalho, é multiplicar onde você já é bom o que você tem. Depois, o seu esforço. O seu esforço, porque, cara, você pode ser extremamente talentoso em alguma coisa. Você é talentoso no quê, Caíque? Hoje, eu me considero um bom líder dentro da empresa. Um bom líder? Você acha que tem talento nisso? Tenho. Tá bom. Mas se você não se esforçar nisso... Ah, esquece. Não vai adiantar você ser muito talentoso, né? Se esforçar, eu acho que não é nem tipo... Cara, se esforçar às vezes é só você, sei lá, assistir alguém que se admira, que é um bom líder, prestar atenção. Pô, eu pego muito você como exemplo de tudo que você aplica comigo, eu de alguma forma tento replicar para frente, porque eu considero você um bom líder, eu falo assim, cara, eu quero ser um bom líder, então, tipo, eu acho que esse é o caminho. É realmente fazer mais do que o necessário para chegar lá. Não sei explicar direito, não. É o esforço, velho. Você precisa de esforço. Concorda? Porque senão você vai ser mais um medíocre, cara. Aliás, eu tô cansado de gente que não se esforça, cara. Tô cansado, né? Eu fico puto com isso. Você fala, caramba, esse cara não apertou o olhinho um pouquinho assim, né? Pra dar uma pensadinha, né? Cara, impossível. A coisa que mais me irrita hoje é tipo assim, eu falo assim, caraca, como... Eu falo... Cara, como que essa pessoa não pensou nisso? É tipo assim, é tão óbvio que é tipo assim, é se esforçar 0,1%. Você não ia precisar ter perguntado pra 10 pessoas ou deixar de fazer esse negócio. Pior que gente, sem discernimento cognitivo, é gente vagabunda, cara. Isso é verdade. Puts, cara, é a combinação perfeita. É o deixa a vida me levar, né? Com mediocridade, baixa capacidade cognitiva e vagabundagem. Aí depois vem... Caraca, velho! Aí depois reclama aqui, ah, eu não tô estagnado. Lógico que você tá estagnado, caraca. Olha o que você tá fazendo. Não tive sorte na vida. E tudo você conserta. Ter a capacidade cognitiva, você vai ter mais dificuldade, mas, cara, você vai. Uma hora você vai. Você não vai ser... Vai ser mais difícil pra você, mas vai. Sabe o que eu penso, cara? Mas agora a vagabundagem é mais difícil. É o mais difícil de todos, cara. O que eu falo assim, cara, eu não sou tão genial assim. E olha onde eu cheguei. Eu não sou. Eu não sou o cara mais inteligente do universo. Não foi só sorte. Mas, cara, para ver. Eu acho que você é um... Eu concordo com você de certa forma, tá? Assim, você é um cara que você chegou num lugar que a galera que nasceu contigo não chegou. Não chegou. E eu acho que o seu brilhantismo não tem a ver com a sua capacidade cognitiva. Tem a ver com outras coisas. Coisas muito raras de encontrar hoje em dia. Esforço, lealdade, uma pessoa que tem capacidade de aprendizado, né? E uma pessoa... Resolve. Que resolve. Resolve. Aí que resolve, de fato. Eu resolvo. Falta muito isso. Muito mais que gente inteligente. Gente inteligente tem uns montes. Mete uma prova de case e tem um bilhão de pessoas aí. É muito fácil ser a gente inteligente. Eu sempre pensei que, tipo assim, eu não preciso ser o cara mais inteligente. Eu só preciso ser o cara mais esperto. Se eu conseguir o cara mais esperto, eu consigo resolver tudo que eu tenho que resolver. Agora, olha só, por isso... E aí você tem um terceiro ponto. Você tem o multiplicar o seu talento, você tem o esforço e você tem o valor agregado. Porque não tem como você ganhar alguma coisa se você não agregar valor para o outro. O valor agregado eu aprendi com você. Eu não sabia o que era isso. Eu achava que trabalhar e ter um emprego era realmente fazer o que eu fui pago para fazer e está tudo bem. Eu não sabia que era, tipo assim, era fazer o que eu fui combinado a fazer, mas é, tipo assim, cara, agregar realmente um valor a isso. É, tipo assim, pensar com uma outra ótica. Não é, tipo, vou editar um vídeo para subir no YouTube. Não, eu estou editando um vídeo que vai impactar um monte de gente e eu estou editando esse vídeo para bater mais de um milhão de visualização porque eu sei que a gente vai conseguir converter esse vídeo em X, Y, coisas. Ou, às vezes, ficar numa parada meio enviesada de, tipo assim, porra, cara, eu não ganho um aumento, eu não sei o que lá, eu não cresço na empresa, mas você não está fazendo, tipo assim, você está fazendo só o combinado ali e você está achando que o combinado é uma coisa além do que você deveria estar fazendo. Mas sabe o que as pessoas não entendem? Que é, tipo assim, cara, se você hoje é um júnior numa empresa e você trabalha como um júnior, você vai ser para sempre um júnior. Você nunca vai promover um cara para o pleno se o cara trabalha como um júnior. O cara tem que trabalhar primeiro como um pleno ou até mesmo como um sênior. Para você sentir aquela coisa de, tipo, puta, cara, esse cara já está... Já está... Você tem que promover esse cara. Não dá para não promover esse cara, né? Exatamente. Tem que chegar nessa parada. E aí, eu estava com uma das gravações mais bonitas que a gente fez, né? E para quem não sabe, a gente deve ter feito quase 60 entrevistas, acho que foram mais de 50 entrevistas, né? E na época, eu peguei uma grana e eu comprei câmeras que não... Ninguém gravava na época. Era um Black Magics. São câmeras tipo essa? São tipo essa? Só que eram outras lentes? Qual que é o lance? É igual essas aqui que vocês estão assistindo a gente. Só que, cara, era numa época, pô, seis anos atrás. Na época, o audiovisual era muito mais escasso para você comprar equipamento. Quase não tinha no Brasil. Você provavelmente deve ter importado essas câmeras. Não, essas câmeras me deram um trabalhão, cara. Porque elas eram tão diferentes que, olha isso, a gente quando foi para os Estados Unidos, a gente levou elas. E aí a gente levou. Aí eu falei, meu, esses caras vão ferrar a gente na alfândega. Precisa declarar? Não precisa declarar. Falei, beleza. Aí eu cheguei e fiz um vídeo só por desencargo. Eu filmei assim e falei, olha, estamos aqui a dia tal, estamos indo com essa câmera para lá, hein? Está vendo aqui? São nossas, beleza. Na volta, é o que aconteceu? A gente voltou cinco da manhã, sei lá, quatro da manhã, não sei. Aí o alfândega parou a gente e falou, é, senhores, vamos ter que conversar. Ai, meu Deus do céu. Abriram a mala, pegaram as câmeras e tal e falei, é, essas câmeras aqui são caras, né? Eles esperaram todo mundo ir embora, só sobrou a gente lá com as câmeras, tudo menino. Cara, vocês sabem, vocês vão ter que pagar um imposto grande nisso daí, né? E uma multa, né? E tal. Eu falei, amigo, olha esse vídeo aqui. Ele falou, infelizmente não dá, cadê a nota? Pô, amigo, aqui eu vim do Brasil e tal. Ele falou, infelizmente não dá. Mixo, eu sei que esse cara, ele queria tirar uma grana nossa, uma grana, Kaique, uma grana. E aí eu fiz um auê lá, cara. Fiz um auê, acho que ele viu quem eu era, assim, na verdade. Aí uma vez que me beneficiou de alguma forma ser famoso, assim, obviamente eu nunca abusei disso, mas acho que ele viu quem eu era e falou assim, cara, melhor deixar passar. Vai que esse cara, ele resolve fazer um auê de verdade. Teve uma vez que a gente, eu voltei de alguma viagem, assim, com câmera, assim, e eu dei uma carteirada. Sério? Você dá carteirada? Eu falei assim, o cara queria que eu pagasse uma coisa que era da empresa. Com certeza, a gente já deu mais carteirada do que o próprio P. Muito mais, certeza, muito mais. Aí eu falei assim, pô, não, trabalho com um primo rico, Tiago Nigro. Pô, Tiago Nigro, o cara investia, tipo, por sua causa, então eu tive um dinheiro. Mas olha só, aí uma das gravações mais lindas que a gente fez, eu lembro, cara, foi num instituto, era um negócio libertário, um negócio super legal. A gente conversou com um cara chamado Jeffrey Myron, e até hoje eu lembro, tinha um abajur, a gente tava meio final da tarde, uma transição, sabe quando tá de dia, mas já tá meio de noite, aí tem aquele sol meio vermelho, aquela coisa, e aí tava meio escuro, tinha um abajur, com aquela luz quente, ele sentado com a perna cruzada, falando inglês, assim, com aquele topete. Esse é o cara que gravou com paletó e samba canção? Não, esse daí foi o Peter Schiff, tem uma outra história desse cara. Tá bom. Aí eu lembro que eu tava com o Jeffrey Myron, eu falei assim, Jeffrey, e ele é professor de economia na Harvard, na University, e ele é autor do Libertarianism from A to Z. E aí eu fiz uma pergunta, eu falei, cara, defina a riqueza pra mim, o que é riqueza pra você? Eu fazia muitas perguntas parecidas pras pessoas, o que é riqueza, como atingir o sucesso, como ficar rico, eu fiz as mesmas perguntas pras pessoas. pra você triangular as informações, você tem que perguntar a mesma coisa. Pra ver se tinha uma coisa a ver. E aí ele falou assim, tem três tipos de definições pra riqueza. Aí ele falou assim, a primeira é a riqueza financeira. Mas não é a única definição, mas é a primeira definição. A riqueza financeira é ter um patrimônio bacana que você construiu ao longo da sua vida. Então, quando eu pergunto sobre riqueza, ele já quebra isso em três partes. A riqueza não é uma única coisa. Você tem a riqueza financeira. Mas você tem também a riqueza humana, que é o conhecimento que temos como indivíduo e a nossa capacidade de transmitir isso pra outras pessoas que estão em relações entre si. Isso é riqueza também. Muito legal. Então, por exemplo, quando eu vou dar uma palestra, eu faço bastante palestra, vocês sabem disso? É óbvio que hoje, muitas vezes, é muito cansativo pra mim pela agenda, mas tem uma sensação tão boa de você ensinar, das pessoas te aplaudindo, das pessoas ficarem satisfeitas com algo que você transmitiu, isso aqui também é riqueza. Isso aqui também é riqueza. As pessoas adoram dar conselhos e ajudar as outras. E a terceira riqueza é a riqueza vital, que eu disse que é basicamente a saúde. Porque sem elas, sem ela, as outras duas não fazem sentido nenhum. Então, não adianta nada ter só a riqueza financeira se eu não tiver a riqueza vital. Não adianta nada ter riqueza financeira e a vital se eu não tiver a riqueza humana, porque vai me faltar alguma coisa. Então, pra ele, tem uma triangulação desses três tipos de riqueza. Vocês acham que vocês têm esses três tipos de riqueza? Olha, cara, eu acho que essa questão da saúde é uma coisa que a gente tá trabalhando, né, Kaique? É, tô trabalhando e... Não, tô no PPT ainda. No trabalho da saúde. Como que você se sente? Porque, assim, ó, a saúde é uma coisa que... Eu acho que eu vivi muito o momento de você ter que desbalancear um pouco a sua vida, assim, de trabalhar muito, fazendo não sei o que lá. E aí... Porque quando você é moleque, moleque, você vai pra escola, vai pra faculdade, fazer só um negócio... Tá com o... Como que é? Metabolismo a milhão. Você pode comer doze hambúrguer que não dá nada. Você decidiu pra emagrecer dez quilos essa semana, você emagrece, né? Eu fico feliz jogando videogame. E acabou. E a sua felicidade já vem. E aí você passa a tarde na academia e tal. Depois que, cara, você entra numa vida adulta, aí começa a dar uma desbalanceada, eu comecei a ganhar peso. Aí você vai ficando mais estressado, vai ficando mais careca. Começa a ganhar mais dinheiro. Fala assim, ah, não vou me esforçar pra fazer um ranguinho mais saudável. Vou comprar aquele iFood gordo. Exatamente. E aí eu acho que eu tô tentando retomar isso aqui. Tô tentando... Tô nessa fase aqui de dar uma mexida nisso na minha vida, assim. É, esses últimos tempos eu dei uma retomada. Tipo, pô, tava com umas dores nas costas, tava com o Rodano. Comecei a procurar uma ajuda pra melhorar. Tô indo no Quiro, tô comendo melhor. Tô tentando retomar pelo menos o que dá. Ir pra academia ainda... Tô fazendo exercício. É, o Lucão tá indo pra academia. A academia ainda não me pegou, não. Pra academia, viu? É. É, cara, se eu fosse olhar pra essas três riquezas, eu acho que hoje a riqueza menos aflorada é a riqueza vital, de fato. Vital. Riqueza vital também. Mas é tudo muito... A gente tenta descobrir qual é o código da riqueza, de fato, né? Qual é a matemática, qual é a fórmula. De fato, ela... Uma das conclusões do estudo é que ela não existe. Eles têm pilares, mas ela não existe, de fato, né? Porque se existisse, ela seria transmitível, todo mundo iria executá-la, logo ela deixaria de ter tanta oportunidade. Então, já não teria mais tanta assimetria e ela não existiria mais. É igual qualquer oportunidade de mercado que aparece e aí ela é fechada através da arbitragem, né? Então, é delicado, mas hoje eu tenho uma conclusão em que a vida não é equilibrada, né? De fato... É difícil, né, cara? Ela não é equilibrada e eu acho que a vida de quem performa muito não é equilibrada, né? Eu acho que... Eu sempre acredito que tem momentos. É tipo, a gente tá num momento que vou trabalhar pra caralho nos próximos tantos anos. Isso, são momentos. Poxa, imagina. Imagina só. Pensem em vocês na faculdade. Eu tinha uma fase da minha vida que a minha rotina era assim, ó. Eu acordava às cinco da manhã, eu ia pra faculdade. Quando eu ia pra faculdade, eu misturava entre carona de amigos, ônibus, carona de familiares e eu demorava mais ou menos uma hora, uma hora e meia pra chegar no escritório. Mentira, na faculdade. Desculpa. Isso, exatamente. Então, olha só. Faculdade... É porque os meus primeiros dois anos foram de manhã na faculdade, depois foi de noite. Então, eu acordava umas cinco e pouco, eu ia pra faculdade, estudava na faculdade, fazia relações internacionais e aí o meu curso ele era muito longo, então eu estudava mandarim, espanhol e chinês. Caraca. Dois terços da minha faculdade... Mandarim... Mandarim, é. Mandarim, espanhol... E inglês. É. É que você falou chinês. É que mandarim é chinês, né? Ah, desculpa. Mandarim, espanhol e inglês. Isso. Tá? Dois terços da minha faculdade foram ministrados em espanhol e inglês. Então, as minhas aulas eram em inglês e espanhol. Então, era muito loucura. E aí eu terminava mais ou menos umas três, quatro da tarde. Aí de lá, eu trabalhava na IESEC, que era uma organização estudantil na época, né? Então, a gente cuidava muito de intercâmbios, de alunos e etc. Ali, eu comecei a trabalhar no Outback. Então, toda sexta, sábado e domingo, né? Eu trabalhava no Outback. E junto disso, eu também trabalhava em baladas de madrugada, sexta, sábado e muitas vezes durante a semana também. E aí tinha todas aquelas loucuras de faculdade. Depois disso, eu troquei uma parte das coisas que eu fazia, ou seja, a IESEC, por trabalhar num escritório de investimentos onde ainda não ganhava nada. E aqui eu já não tinha dinheiro, né? E eu pegava quase cinco horas de transporte público por dia. Então, eu não dormia direito. Cara, como que no meio de tudo isso eu vou manter uma vida equilibrada? Ah, não dá. É impossível. Você mal conseguia ver seus pais, provavelmente, nessa época. Não tem como. É tudo ruim. É por isso que tem que fazer as coisas no momento certo, né? Porque, por exemplo, eu nem sou um cara velho nem nada. Tipo, pô, eu tenho 28 anos, mas quando eu penso nas coisas que eu fazia ali com 23, com 22, que você, puta, transporte público pra caramba, e vai pra cá, e faculdade, trabalha, e essa carga horária dupla, tripla, e aí tem que fazer frila também pra compor a renda ali, eu falo, caramba, como que eu conseguia fazer isso, mano? Por isso que você tem que ir fazendo, porque é natural que você vai, que você não vai aguentando, né, cara? Ontem foi aniversário do meu vô, 83 anos, cara. Meu vô tem que trampar ainda, porque ele não se organizou. Caraca. Ele tem que trampar. Ele trampa todo dia. Ele mora em São Bernardo, e ele vai todo dia pra São Paulo. Ele dirige uma hora e meia de carro com 83 anos, e trabalha todos os dias. Porque ele não se organizou, assim, muito bem, ajudou muita gente, talvez em momentos que não estão muito corretos. Não tirou da gordura, tirou da carne. Pô, cara, ele viveu uma vida legal, mas ele não se planejou muito bem, né? Então, e aí você fala assim, cara, hoje você vê o cansaço dele, você fala, cara, é um cara de 83 anos tendo que trabalhar, tendo que encarar trânsito de São Paulo, tendo que encarar tudo, Deve ser muito ruim, né? Então, assim, meu, enquanto isso, eu tenho um outro vô, que, é, até, a galera zoava um ali um pouco que ele era até mão de vaca, né? E ele conseguiu se organizar um pouco mais. Então, assim, ele vive numa maneira mais tranquila hoje, entendeu? Não precisa fazer nada disso, tal, trabalhou muito, cara, aquela coisa de, ah, às vezes duas faculdades, o cara de manhã faz uma, trabalha à tarde, vai pra... meu, maluquice, e ele conseguiu se organizar. E, porra, é bom ver ele tranquilo, assim, né? Então, tem que fazer as coisas na hora certa. Olha só, isso que você falou é um dos grandes segredos, eu acredito, do Código da Riqueza. E por isso que é tão importante você ter um discipulado, você ter, de fato, alguém pra te mentorar e te ensinar. Porque, olha só, se você não tem alguém pra te dizer qual é a ordem das coisas... Olha só, isso é uma dívida. Rapaz, isso que tá chegando pra gente agora... Isso é honraria. Isso é dívida. E quem não assistiu o podcast da segunda-feira... Não vai entender nada. Não vai entender nada, mas... É, não vai entender nada. Nosso grande amigo Semenzato, ele tava em débito com a gente. Puta, eu esqueci, Kaique, senão eu falava nem pra nós. Eu tinha esquecido. Olha! Ai, 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 ai. Chocolate! assim, meu Deus do céu. Dá onde que é esse lugar? Como é que chama? Borde de lenha. A gente virou o que a gente mais temia, cara. Borde de lenha. Comendo podcast? Aqueles que comem no podcast. Nossa! Meu Deus do céu. Deixa eu explicar aqui. O Gil, sai da frente. Nossa! Nossa, desculpa. Alvi Vácio. A Gil é uma querida, gente. Ele fala brincando. O Gil, a gente chama. Desculpa, viu, por ele não processa aí, por favor. Gente, na... A ideia é cortar com o dedo mesmo? É com a unha? Aqui, 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 aqui. Na segunda-feira, o... Você não tem estilete aí? Aqui, pô. Na segunda-feira, o Shark veio aqui, né? A turma do Shark Tank veio aqui. Muito legal o episódio. Muito legal o episódio. E aí, a gente, como bons pedidos, a gente falou pro Semenzado, como assim, Semenzado? Você tem a... A Bordelém, você tem a Green Joy, e não trouxe nenhum lanche pra gente comer. Como assim? O Thiago falou assim, eu duvido que a Bordelém é a melhor pizza de São Paulo. E ele falou assim, pô, não vou conseguir hoje, mas pode deixar que eu vou mandar pra vocês. E chegou no podcast. E chegou no podcast. Ele tava esperando, eu aposto que o meu stories deu um gatilho nele. Ele falou, opa, meteu stories, tá bom. Prato fundo é legal, né? Eu vou ter que comer pizza pra caramba. Não tem jeito. Vamos deixar um disclaimer, eu não queria estar fazendo isso. É, tô sendo obrigado. Tô sendo obrigado. Eu tô sendo obrigado. O cara é do Shark Tank, velho, eu que não vou falar não, né? Pra quem tá ouvindo a gente, chegou um monte de pizza aqui do Semenzado. É isso. Quanto o Kaique corta aí. Kaique, esse daí é um tomate ou uma calabresão? É um peperônio. É tranquilo. A gente vai deixar tudo aqui? Pô, leva lá pra galera. É, gente, pelo amor de Deus. Pega... Tudo aqui não, gente. É, leva pra tudo. Leva lá pro time. A saúde vital aqui. Leva pro pessoal lá do audio. A riqueza vital aqui. Ô, Ju, deixa alguma coisa aqui, leva o resto, é muita coisa pra gente. O que que é isso aqui? Não, tá ótimo. Não, aquela de morango deixa, deixa essa e essa. Que isso, cara? É, a gente come uma salgada e tem uma doce. O Fábio fez uma ranga pra mim. Ai, meu Deus do céu. Então o Thiago não come a doce, leva, distribui pra turma aí. Posso continuar aqui? Pode. Então é o seguinte, a gente tava falando sobre timing. Nossa, ficou até difícil agora, né? Com tanta pizza, né? Pessoal, borde lenha aí. Ficou. Muito bom, né? Será que tem em todo lugar? A gente tava falando aqui sobre timing, tá? E que o vô do Lucão tem 83 anos e ele, poxa, tem que trabalhar, né? Porque não conseguiu fazer o seu pé de meia, entre aspas, né? E a minha reflexão sobre timing, é que é muito importante você ter alguém na sua vida pra te mentorar, pra te dar bons conselhos, pra te orientar a fazer as coisas na hora certa. É muito difícil quando você inverte a ordem das coisas na vida, né? Então existe um princípio na Bíblia, que é o princípio da lei da semeadura, onde você primeiro planta, depois colhe. Se você quer colher antes, isso não vai funcionar. Então tem uma história, agora vocês não vão falar, né? Eu vou ficar comendo, né? Não, não, tô ouvindo. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Então tem uma passagem na Bíblia muito interessante, que é quando fala sobre a história de Moisés, né? E porque, olha que loucura, Moisés, não sei se vocês lembram de toda a história dele, mas super resumido, ele passou por toda uma história pra libertar o povo do Egito, que era escravo no Egito. E ele fez tudo isso pra levar o povo do Egito, não só pra libertá-los, mas pra direcioná-los em direção à Terra Prometida. E no final das contas, ele não entrou na Terra Prometida. Olha só. Então um cara próximo de Deus, fez tudo o que ele fez e não entrou na Terra Prometida. Por quê? Porque ele cometeu um erro. Ele cometeu um erro. Só que esse erro que ele cometeu, ele não foi um erro que ele cometeu no começo da história dele. Foi um erro que ele cometeu no final da história dele. Quando ele precisava dar água pro povo, e aí ele pegou o cajado dele e bateu na pedra. Ele desrespeitou Deus nessa história. Por que vocês estão rindo aí, cara? Obrigado. Nada. Cara, uma... Não, continua. Vocês estão demais, hein? Foi mal. E o que aconteceu? Ele desrespeitou Deus no final. Que aquele cajado representava uma divindade. Ele desrespeitou. E aí, cara, Deus deu água pras pessoas ali, através da pedra. Só que ele desrespeitou Deus. E por isso ele não entrou... Por isso, né? Pelo que isso simboliza, ele não entrou na Terra Prometida. Mas qual que é a grande aprendizada aqui? É que ele errou num momento onde ele já não podia mais errar aí. Porque ele já tinha conquistado tanto, crescido tanto, estava tão próximo de Deus, que ele não podia mais errar nisso. Ele já era parceiro. É tipo eu com você. Tem erros que hoje você não pode mais cometer. E que lá atrás você podia. Você estava começando, estava no processo de aprendizado. Então, existe até o momento para errar. E o momento para errar é quando a gente está começando. Por isso que empreender, geralmente, quando você é mais novo, te dá muito mais chances de sucesso. Agora, se você quer começar a empreender quando você é muito mais velho, às vezes você vai colocar tudo a perder. Então, por exemplo, o seu avô, o momento de plantar, esforçar mais, etc., tem que ser no começo. Para que você, quando a sua saúde já está mais debilitada, você possa, cara, diminuir o seu ritmo. Porque a gente diminui a produtividade. Sim. Então, você fazer as coisas certas na hora certa vai te ajudar a ter uma vida muito mais equilibrada. Total. Agora, eu vou comer esse pedaço enquanto vocês falam sem parar aí. Uma das minhas maiores viradas de chave na cabeça foi quando eu pensei assim... Vocês curtem a azeitona? Sim. Lucura isso, né? Eu sempre pensei assim, cara. Eu tenho familiares que estão mais nessa idade, que ainda trabalham até hoje. E eu tenho familiares que dependem da previdência social para viver. E os dois cenários não são bons. Um depende de um salário mínimo para várias coisas que tem que fazer, ainda mais ajudar o resto da família. E o outro ainda tem que trabalhar. Então, eu sempre via isso e falava assim, cara, eu não posso ser assim. Tipo assim, eu era novo, eu estava fazendo faculdade. Eu falei, cara, eu tenho que ganhar o máximo de dinheiro na minha vida para se eu chegar com 80 anos e eu quiser trabalhar na minha banca de jornal, que vai ser o meu plano de aposentadoria, eu vou lá na minha banca de jornal e fico vendendo malboro. Não tem problema nenhum. Agora, você não ter a opção e você ser obrigado para você se sustentar depois de uma idade muito avançada. E eu que tenho, tipo, 28 anos hoje, eu falo assim, cara, eu não vou fazer isso com o Kaique. Eu sempre penso assim, cara, eu não quero chegar com 83 anos e falar assim, caramba, o Kaique de 30 anos me ferrou muito. Eu acho que é importante falar isso aí porque não é sobre parar de trabalhar, né? Eu também tenho... Olha só, eu aprendo muito com a minha família, cara. Eu também tenho uma avó que ela, por causa da pandemia, ela ficou muito neurótica com essa questão de, pô, sair de casa e tal, não sei o que lá. Pô, ficou totalmente dentro de casa, não fazia nada, sabe assim, pô, não vou sair para nada. Ela sempre foi muito ativa, sempre trabalhou e tal, ela sempre curtiu. E trabalha às vezes para ir bater papo, sabe assim, aquela coisa assim, já é aposentada, mas ela tem uma atividade lá, é bom que ela conversa com gente e tal, dirige, faz umas coisinhas e beleza. Só que ela ficou muito dentro de casa, só assistindo notícia, só vendo coisa ruim, e ela ficou quase dois anos assim, durante esse período de pandemia. E isso deixou a mente dela muito mais debilitada, cara. Então assim, a falta de atividade, a falta dela ter o cérebro trabalhando, né, literalmente, deixou ela mais confusa, deixou ela assim, com o cognitivo afetado, entendeu? Então não é sobre você também ser um cara que para de trabalhar, porque eu acho que se você para, cara, você fica maluco, você fica, velho, mas aí é você ter a opção de falar assim, cara, não, hoje eu vou para o teatro, hoje eu vou para o cinema, hoje eu vou curtir meus netos aqui. É melhor. Hoje eu vou trabalhar, por exemplo, cara, eu vou na parte da manhã, mas na parte da tarde eu tenho um time para fazer isso, eu vou, sabe, uma coisa assim. O Caio de 83 anos vai vir segunda, quarta-feira, grava podcast, mas quem disse que quinta-feira ele não vai descer para a prova? Bom, a gente vai ter um podcast até 80 anos ali. Mas já pensou? Por 80 anos eu estou falando que os dois de nós vão fazer um episódio em homenagem ao terceiro integrante, né? Ah, é? Não vai? Ah, porque tem isso. Se a gente for fazer podcast para sempre, alguém vai cair primeiro. Alguém vai morrer. Alguém vai cair primeiro. Quem acha que vai primeiro? Putz. Ah, que besteira. Olha só, Caio, que quantos é mistério? Não sei, hein, cara. Minha saúde é ruim. Vai voltando aí, gente. Vai voltando aí. Quem morre primeiro. Não, sobre o código da riqueza aqui. Abriu uma enquete. Quando a gente fala de ordem das coisas, né? Eu lembro que eu estava dando uma aula sobre previdência privada. Vocês sabem como nasceu a previdência privada? Não. A gente tem a previdência privada e a previdência social, né? A previdência social, né? Lá atrás, lá no exército romano, eles criaram um formato onde eles pegavam dois sétimos do salário dos soldados romanos. E aí eles convertiam isso daqui no futuro em benefícios para eles e aí depois dá um pedaço de terra para os romanos. Aí mais para frente, né? Na Prússia, né? Eles... Lá em 1883, se eu não me engano, com o Otto von Bismarck, eles basicamente criaram um mecanismo onde eles pegavam uma parte, né? do salário dessas pessoas, né? Dessa contribuição para que no futuro eles pudessem se aposentar. Então, aqui você tinha uma previdência social começando a ser criada porque as pessoas nunca se planejam para o futuro. E o que acontecia? A média de idade aqui era de mais ou menos 35 a 45 anos a expectativa de vida. Expectativa de vida de 35 anos. De chegar até 35, 45 anos. Já era. Então, olha que interessante. naquela época algo que era desordenado funcionava porque era desequilibrado para o lado do governo. Você deu um gole de café em cima da pizza, né? Desculpa, primo. É, eu faço isso. O cara não tem, assim... Olha que loucura. Então, as pessoas elas morriam antes de colher o benefício. Tá? Isso é foda. Com o passar do tempo, imagina que o governo começou a... Lá na época da Europa, assim, o governo começou a ter muita grana sendo acumulada e eles não devolviam o benefício. porque as pessoas morriam antes, né? E aí começou a fazer o quê? Começou a gastar. Começou a gastar isso tudo. E quando eles começaram a gastar, com o passar dos anos eles começaram a ter alguns problemas. As pessoas começaram a viver mais. O problema é que as pessoas começaram a viver mais. A expectativa de vida aumentou. O segundo é que os gastos do governo também aumentaram, tá? E conforme foi passando o tempo chegou uma hora que criou-se um rombo, né? Porque a previdência social é muito dita por aí que é uma das maiores pirâmides do mundo. Porque, de fato, a gente paga hoje não para o nosso futuro, mas sim para bancar quem está aposentado hoje, tá? Só que foi ficando tão mais caro que antigamente muitas pessoas no Brasil pagavam para sustentar quem está aposentado. Hoje, pouca gente paga para muita gente que está aposentada. E por causa disso, a previdência social deu todo esse rombo no Brasil, que está todo mundo falando, né? Da reforma da previdência e tal. Que já saiu um pouco da pauta. E daí criou-se a previdência privada, que era a possibilidade do próprio investidor, contribuinte, empregado, enfim, montar a sua previdência. E isso daqui é uma ferramenta para que você faça as coisas no timing certo e as pessoas que não fazem as coisas no timing certo não conseguem desfrutar das coisas também no timing certo. O timing do desfrute das coisas não é no imediatismo. O timing do desfrute das coisas é depois de você passar por um processo de construção. E as pessoas invertem essa ordem. Então, daí veio a previdência. Existe hoje uma ferramenta para você fazer isso, seja previdência, investimento, etc. As pessoas não respeitam essa ordem. Elas fazem tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Quando elas têm saúde, cara, elas destroem a saúde delas. Aí quando não sobra mais saúde, elas são obrigadas a trabalhar. Aí quando elas são obrigadas a trabalhar, elas não investiram em se capacitar. E agora elas estão competindo com quem fez isso. Você ainda está num ciclo, onde você está ferrado, né? Cara, só eu acho loucura você terceirizar o seu futuro para uma parada incerta como a previdência social. Que é muito loucura isso, cara. Não, é loucura isso aí, cara. Tipo assim, cara, por exemplo, na comparação que tem a previdência social e a previdência privada. Cara, a previdência privada é meio que garantido que se você cuidar do seu próprio dinheiro, lá na frente você vai pegar esse dinheiro. E a gente está falando que a previdência social é você estar dependendo de um governo, de tipo, ele tomar uma decisão de falar que horas você pode ou não se aposentar. E que momento certo você vai se aposentar ou não. Ele que dita, né? Quando você vai se aposentar, que porra é essa, né? Minha mãe já foi lá ver várias vezes lá e tem ano que fala que ela é daqui cinco anos, tem ano que fala que é daqui oito e tudo tipo assim, o governo... Aí os caras mudam as regras e acabou. O cara que ia ser agora virou daqui 20 anos. É porque a gente é burro e vagabundo. As pessoas, elas... É. É mesmo, mas... Caralho, olha só. O décimo terceiro veio de onde? Décimo terceiro veio disso daí, da galera que, sei lá. Porque uma galera não pensa no futuro. Exato. E aí pensa assim, deixa a vida me levar. Não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. O FGTS também, né? Aí o resgate aniversário, né? Aí o governo falou assim, não, não, eu vou fazer o seguinte, como janeiro sempre tem um custo mais alto, né? Você tem uma série de coisas que acontecem em janeiro, o governo falou, bom, peraí, eu vou ter que fazer compulsoriamente porque senão ferrou. Aí pegou os seus 12 salários, diminuiu um pouquinho todos eles e falou, agora você tem o décimo terceiro. Então, olha só, tirou do seu próprio salário para estar um décimo terceiro que você fala, que benefício, que é o seu próprio dinheiro. É? Total. A gente não é capaz de fazer isso sozinho. Nossa, o... Insertei, insertei. Todo mundo que está aqui no chat, quem aí consegue fazer o décimo terceiro durar até janeiro? Todo mundo gasta no Natal e na virada do ano. Você gasta comprando presente para o parente. Com presente e praia no Réveillon. É. E o FGTS, acho que é uma das paradas que mais me dói, assim, tipo, de ver a grana caindo lá e você ficar, tipo, caralho. Beleza, você pode usar depois para o imóvel e tudo mais, mas é que, cara, porra, você podia tanto fazer... Eu preferia muito mais estar caindo essa grana num fundo imobiliário, viu? Eu ia ficar muito mais feliz. E é uma coisa, assim, eu já falei isso no Primocast, mas eu vejo, assim, cara, depois que eu comecei a investir, né, que foi até aí que eu acabei conhecendo o Primo, é... Eu não consigo mais desver esse mundo, cara. Não dá mais para ignorar isso. E todo mundo que eu vejo que ignora ou que não olha para isso, não se interessa, não tem uma curiosidade por isso, eu falo, cara, como esse cara vive? Ele trabalha, 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 o que ele faz com o dinheiro dele? Isso não acumula, não se multiplica, não... Tipo assim, cara, o cara só trabalha por... Pelo quê? A gente entrevistou um sócio da XP na época do Corte da Riqueza, né, e... E quando a gente estava perguntando sobre, pô, por que algumas pessoas conseguem prosperar e outras não? Ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, ó, muita gente trabalha 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia, tá, para ganhar dinheiro e construir um futuro melhor. Para elas e para a família delas. Muita gente faz isso, tá? Isso dá mais ou menos 260 horas por mês só de trabalho. Ai, ai, ai. O problema é que as pessoas passam 50% do dia produzindo e não gastam mais do que 30 minutos no mês para saber o que fazer com essa grana que ela demorou tanto tempo para juntar. Então, olha que louco, a gente passa tanto tempo trabalhando, mas não passa 30 minutos pensando o que a gente vai fazer com esse dinheiro. E aí, como a gente não pensa, isso daí simplesmente some. e hoje já está tão mais fácil que às vezes nem 30 minutos por dia, cara. Sei lá, é uma hora no mês que você consegue resolver esse problema, entendeu? Tem tanta informação na internet que, tipo, você nem precisa de tudo isso. Informação condensada. É, não. Abre essa outra aí, vê o que é. Não, e cara, agora o problema, sabe, que parece meio óbvio, mas tem uma mística de que ser ruim, de que ser rico é ruim, né? Cara, isso daí, sabe, eu que vim da... Olha, eu que vim... Pega com a mão, fica melhor. Eu que vim da periferia... Ah, mas tudo bem. Eu que vim da periferia, tem muito disso aí, sabia? Mas você viu o mesmo da periferia, Kaique? Fala umas coisas que você fazia na época da periferia. Eu acho que é mentira. Não, fala de verdade umas coisas que você fazia. Eu já te mostrei lá no Google Merck. Ele contratou um roteirista pra montar essa história dele. Cara, é assim, quando em Guarulhos, quando eu estava na... A periferia de Guarulhos era muito exótica a região. Uma que... Pô, eu morava... Eu morei lá até 2007. Dezessete. Não, sete. De Guarulhos foi sete. Até 2012, a rua que eu morava não era asfaltada. Era de terra. Então, tipo assim, eu vivi a minha vida inteira, eu lembro de estar dando cavalinho de pau na bicicleta. Não, mas aí, ó. Você tinha uma bicicleta. Mas eu posso... Você quer que eu te fale como eu montei minha bicicleta? Boizão. Eu... Meu pai era... Você não roubou, não, né? Não, não. Meu pai era eletricista. Você não precisa falar. Aí eu descascava fio que ele trazia de algumas obras antigas. É sério. Aí eu vendia no ferro velho e no ferro velho mesmo eu vendia muitas coisas de bike velha. Aí eu comprei um quadro, aí eu achei uns aros, aí eu comprava pneu. Tipo, eu ia comprando as coisas. Aí ia montando. Eu sei montar uma bike. Se você me dar uma bike toda desmontada, eu sei montar. Porque eu montei as minhas três primeiras bikes que eu montava. Porque às vezes ficava tão boa aí eu vendia. que eu precisava de dinheiro pra comprar roupa. É sério. Como é que você fazia nessa época, assim? Ah, tinha galinha em casa, eu ia pra escola. Cara, escola era um negócio muito perigoso, cara. Eu tinha medo de ir pra escola. Por quê? Porque, cara, todo mundo era meio bandido, era sempre um medo de apanhar. Era foda. Tipo, assim... A escola não era um lugar amigável, era um lugar meio hostil, assim. Escola de periferia nunca é amigável. Eu comecei a gostar de escola quando, sei lá, eu mudei pro tatuapé numa época. e era uma escola boa. Eu estudei no Ascendino e, tipo, assim, era legal ir pra escola. Todo mundo adorava ir pra escola. Mas na época que eu tava em Guarulhos lá, cara, era... Era, tipo, perigoso ir pra escola porque, sei lá, eu tinha que eu andar com uma turma mais velha pra não apanhar de uma turma mais nova, assim. Era meio trash. Mas, então, existia muito disso que, tipo, assim... Era muito ódio e reprimido da galera. Como eles não tinham, quem tinha era odiado. Então, tipo, assim... Era... Rico era um cara ruim porque ele tem e eu não tenho. Aí, cria essa mística de, tipo, assim... Pô, você vai ser igual a esses playboy que não olha pra gente. Então, tipo... O senso de comunidade às vezes mata o mindset do cara. Isso que você falou é importante, né? Se ele não tem... É. Se eu não tenho, eu não quero que ele tenha, né? É. É tipo isso. Porque, tipo assim, o senso da comunidade é muito... Os iguais andam comigo. E o cara não é igual a você. Ele tem um pouco mais de dinheiro. Se ele tem um pouco mais de dinheiro, ele não é parecido comigo, ele não sofreu igual eu. Então, tipo assim, ele não tem que estar com a gente. Então, aí uma das perguntas que a gente fez na época do Corte da Riqueza tinha sido sobre como quebrar essa mística de que se algo é ruim. Uma das respostas foi o seguinte. As pessoas, elas acreditam que ter sucesso é ruim. Que ter lucro é injusto. As pessoas acham que lucro é injusto, cara. Ter lucro é injusto. É absurdo. As pessoas acham que ser rico é vergonhoso. Sabe que... Bom, você sabe, muito influenciador, só pegando essa... Muito influenciador sofreu muito no começo que a galera começou a fazer publi. Porque o cara só queria consumir do influenciador de graça, conteúdo de graça, todo dia. Sempre teve muito influenciador que postava coisa todo dia. Aí quando o cara começava a fazer uma publizinha, começava a monetizar o conteúdo, aí, olha lá, ó. Vendido. Vendido, não sei o que lá, mercenário. Já... Então, isso daí, cara, tá um pouco na cabeça da galera mesmo. As pessoas não conseguem ficar felizes com as outras ganhando, né? Pô, é mó da hora ver o cara que se acompanha todo dia crescendo, ganhando dinheiro, se estruturando, deixando com mais qualidade ainda o conteúdo dele pra você. A galera da época da minha faculdade me chamou de vendido quando eu comecei a trabalhar na... Sério, cara? Na, tipo, pro mundo corporativo, assim. Cara, eu não tinha nada, tava ganhando dinheiro, eu falei assim, mano, vou me dedicar a isso. E a galera me chamou de vendido. Ah, vendido, corporativo, vendido. Mas, cara, você já percebeu que... Caraca, meu. Você já percebeu que tem muita gente, cara, que fala assim, ah, ter sucesso é ruim, ter lucro é injusto, ser rico é vergonhoso, toda pessoa rica é oportunista, somente tá te jogando pro caminho contrário, mas o mais interessante é que essas mesmas pessoas que demonizam o dinheiro adorariam estar no lugar dessa outra pessoa. Ah, com certeza. Louco isso daqui, né, cara? Então, geralmente, o problema é que quem abomina, de fato, alguma coisa dificilmente vai chegar lá, né? Porque você cria, né, um ecossistema onde fica... Sabe quando você se sente... Você falou tão mal de alguma coisa que se acontecer com você, você... E, cara, eu não posso mostrar pros outros o que isso tá acontecendo. Então, você vai fugindo disso. Aí, aos poucos, você nunca vai se tornar, de fato, né, essa pessoa, né? Agora, quando a gente fala do Código da Riqueza, a gente entrevistou mais de 50 pessoas, tá? Mais de 50 pessoas e a gente chegou à conclusão desse livro aqui, O Código da Riqueza. O Código da Riqueza. Muito legal. E, então, a gente pegou mais de 50 entrevistas, uma cacetada de livro, um pouco da experiência pessoal também, e a gente chegou à conclusão que existem seis pilares do Código da Riqueza. Que, aliás, olha só, sei lá, mais de uma hora aqui já de podcast, a gente nem começou a falar sobre os pilares. Legal. Né? A gente vai ter que fazer uma parte 2 do podcast. Não, falando nisso, já bota uma pizzinha aí. Dá um... É... Forte, né, esse negócio de pizza, né? Dá pro John ali, pô. Feijão? Coitado do John. Dá pro John, cara. Ah, pô, pô, leva a pizza pro John. Coitado do John. Leva a pizza inteira pro John. Não, a gente tá num ritmo, né? Quinta é o Dia do Pastel, né? Nossa, muito sério. Putz, cara. Um dia a gente vai contar a história do Dia do Pastel. Chega desse negócio. Chega disso, né? Quinta do Pastel, cara. É isso aí, chega disso. É a terceira semana consecutiva da Quinta do Pastel. Deixa eu abrir aqui o livro pra gente falar um pouquinho sobre isso, cara. O livro, ele é compor de seis pilares. Então, a nossa conclusão até agora, e eu tenho certeza que ao longo do tempo esse código vai ser aprimorado, é de que o código da riqueza é composto de seis pilares. Você lembra quais são os pilares, Kaique? Vocês lembram? Eu lembro, mas... É? A gente tem que... Eu lembro, mas fala aí. A gente tem um vídeo sobre esses seis pilares. Ah, gostou com medo. Ou eu tô maluco. Acho que você tá maluco. A gente tem aulas, né? Você tá maluco, sim, mas provavelmente a gente tem um vídeo também. Não, acho que a gente tem um vídeo que a gente fez um podcast dessas aulas, que são seis pilares... Será? Seis sacrifícios, seis pilares da riqueza, alguma coisa assim. Os pilares são, primeiro é o ambiente. Primeiro é o pilar do ambiente. O ambiente que você vive te influencia muito. Então, é muito mais difícil o Kaique ter chegado onde ele chegou do que alguém, cara, que nasceu em condições muito mais favoráveis. Numa escola onde a pessoa não tinha medo de ir pra escola. Mais difícil que eu. É mais difícil do que eu. Mais difícil do que você. E eu tive uma vida muito mais almofadinha do que a do Kaique, com certeza. Com certeza. É, eu diria que também, mais difícil que a minha também. Mas, cara, o ambiente, quando eu comecei a trabalhar com você, era num nível que eu não entendia porque o ambiente era daquele jeito. Eu era revoltado. Depois, quando eu comecei a entender... Você era muito revoltado, né? Não dá essa parada aí. Sabia que você me... A primeira vez que eu te pedi... A gente cortou total. A primeira vez que eu te pedi ajuda, você me falou pra assistir uma aula do Código da Riqueza. Nossa, é verdade, cara. Conta essa história aí. É verdade. O Gal também me botou de lição de casa assistir Código da Riqueza. Que não era. Ele olhava pra mim e falava assim, vai ver o Código da Riqueza, né? Eu tava numa fase que eu tinha... Eu tinha meio que dado a win pro emprego que eu tinha, que era um estágio, na época, na Rico. Eu já conheci o Tiago. Ganhava muito pouco. Tava com muitos problemas em casa de financeiro e família. Você tava na época com problema financeiro? Tava. Ah, eu ajudava em casa, né? Então, tipo assim... Eu lembro, eu lembro. É verdade. E, cara, eu tava trabalhando muito e eu não entendia porque eu tava trabalhando muito e eu não ganhava mais. Eu tava, tipo, naquela revolta. E, coitado, Tiago, não tinha nada a ver com isso. Eu, tipo, descontando meio que assim. Aí o Tiago... Aí o Tiago falou assim, meu, o que você precisa? Aí eu meio que chorei, pedi ajuda pra ele. Ele falou assim, cara, eu vou te ajudar, ó. Aí ele criou um acesso pra mim, login e senha do código da Riqueza. Ele falou assim, cara, assiste primeiro essa e essa entrevista e depois a gente vai sentar e vai conversar. Aí eu assisti o do... O senhor da Acreditas e mais uma que eu não lembro o nome do cara. E, cara, abriu muito a minha mente que era uma mensagem que, tipo, assim, que era a história de pessoas que passaram por muitos momentos difíceis, muitos momentos que, tipo, que parecia que não tinha solução, mas foram bem aconselhados e, tipo, dava pra sair de lá. E eu comecei meio que ver o cenário ao meu redor que falava assim, cara, tá muito difícil, mas tá muito melhor do que era antes. Então, tipo, assim, dá. Se eu fizer, dá. E a gente conversou e você falou assim, cara, você me vendeu o projeto do Primo Rico. Você falou assim, cara, vamos fazer comigo porque a gente vai ser muito grande, a gente vai ser o melhor do país e eu acho que a gente é possível fazer junto. Eu falei assim, cara, sei lá, você tinha 26 anos na época, eu acho. Eu falei assim, meu, eu acho que eu vou seguir esse doido aí, ele tá me vendendo um sonho, eu acho que eu acredito também e eu acho que desde então a gente realmente conseguiu focar muito no projeto. E eu comecei, eu ainda reclamava de algumas coisas, mas eu cada vez comecei a entender mais porque eu acho que o problema é esse, eu reclamava porque eu não entendia. Depois que eu comecei a entender o porquê das coisas, não tenho porquê reclamar. É, então, isso daí é o ambiente, né, porque se você tivesse inserido no ambiente, imagina que você tava comigo e as pessoas ao seu redor, seus pares, fossem fofoqueiros. Muito provavelmente as pessoas iriam te desanimar, iria olhar pra baixo. Você lembra que uma vez você, eu não entendi, eu ainda briguei com você, que eu sentava num lugar lá que tinha meus amigos do trabalho, a gente ficava dando risada o dia inteiro, não trabalhava, né? Aí o Thiago, o Thiago, foi antes até de você entrar, o Thiago falou assim, não, não, você vai sentar aqui, vai ficar eu, você e o Gão. E a gente ficava quietinho lá e tipo assim, cara, sentar só nós três assim, foi muito bom pra gente montar uma intet, sabe? Foi muito. Olha só, vou ler só o comecinho disso aqui, quando a gente fala do ambiente, que é um dos seis pilares que a gente registrou aqui no Código da Riqueza, o primeiro pilar é o seguinte, o ambiente é uma das mais poderosas ferramentas em busca do sucesso profissional e pessoal pra qualquer pessoa. Nenhum indivíduo bem sucedido convive com pessoas medíocres, muito pelo contrário, o ambiente não deve ser enxergado como um local físico propriamente dito, ele é muito mais do que um local físico. O ambiente é composto pelas pessoas que ali estão. São elas os agentes transformadores de qualquer ambiente. É o conceito sobre a mente mestra e seu poder no ambiente que versa esse capítulo. Sem um ambiente propício, nenhuma pessoa conseguirá arrumar pra uma vida próspera, de riqueza, como também não conseguirá alcançar nenhum resultado sem a ajuda de outras pessoas. Então a gente entendeu, estudando e conversando com pessoas medíocres que o ambiente é uma das maiores alavancas que existem pra que isso aconteça, porque eu nunca teria conseguido nada do que eu conseguisse dependesse apenas do meu esforço pessoal se eu não tivesse outras pessoas juntas. Até hoje eu não sei editar um vídeo, né, Caíque? É verdade. Acho que nem você sabe mais. Eu nem sei mais também. Não sei mais, né? Eu, Caíque, a gente estava conversando dessas coisas, assim, de coisas que a gente desaprendeu a fazer, assim. É, porque, cara... Ela faz tanto tempo, né? É. Porque tem uma fase que a gente aprende, depois a gente desaprende essas coisas, porque tem pessoas melhores do que a gente, né? E a gente precisa de um ambiente de pessoas que de fato te vejo alguém pra cima, porque, cara... Pensa o seguinte. Você está num momento onde você tem uma tentação. E você tem vários amigos. E esses amigos te incentivam a fazer uma besteira. A chance é grande de você fazer uma besteira pra você estar num momento de vulnerabilidade. Total. Se os seus amigos te incentivam a não fazer uma besteira, a chance é muito grande de você não fazer uma besteira. Então o seu ambiente vai influenciar nas suas decisões. Vai influenciar nas oportunidades que vão aparecer pra vocês. Se o nosso ambiente não fosse tão bom pra mim, e tão maravilhoso é que hoje pararam, mas lá atrás, pô, eu recebi a proposta pra ir pra outros lugares e eu falava assim, cara, a gente sentava um do lado do outro, conversava todo dia, a gente era até mais do que trabalho. Falei assim, cara, esse negócio é meu, eu não vou abandonar esse barco. O ambiente também ajuda você entender o propósito do que você está fazendo, cara. E não... Porque às vezes, cara, quem fica pulando de galho em galho atrás de emprego e a oportunidade do sonho a cada seis meses tem um emprego novo, você não vai construir nada, cara, você está tipo, você não está se dedicando de fato e... Sabe, tem um coroso, Kaique, alguém foi em busca de sonho aí? Essa galera que foi em busca de sonho, viu? O ponto é que assim, às vezes, às vezes faz sentido, mas é que se isso aqui é algo recorrente na vida da pessoa, aí de fato a pessoa, aí o problema está com ela, não no lugar onde ela trabalha, né? Porque aí ela fica sempre naquela coisa de eu quero algo novo, eu quero algo novo, eu quero algo novo, e o sucesso muitas vezes está na disciplina de uma rotina onde você melhora todos os dias, e não em você crescer para começar uma coisa nova, porque isso aqui é o que eu vejo fazer com que muitas pessoas se mantenham estagnadas com a ilusão de que estão crescendo, porque olha só, você quer começar a fazer inglês, aí você começa, uhul, animado, aí você para, quero começar a academia, uhul, aí você para, aí eu quero começar, sei lá, taekwondo, aí você começa, você para, então você começa tantas coisas na vida, você para, por quê? Porque existe uma curva de aprendizado onde ela é muito grande no início das coisas, então quando você começa a falar inglês, uma palavra você já aumentou em um bilhão por cento isso daqui, só que conforme você vai ficando melhor no inglês, vai ficando mais difícil de você aprimorar, a mesma coisa na academia, onde você precisa, no começo, um mês você emagrece totalmente, depois começa a ficar mais difícil, então as pessoas elas sentem a ilusão de que estão sempre em movimento, mas na verdade elas estão estagnadas quando você olha de cima, então você sempre precisa de pessoas para te potencializarem, para te apresentarem oportunidades, para te fazer crescer e não se manter estagnado, e aí uma das grandes inspirações para esse capítulo do Código da Riqueza foi a inspiração do próprio Napoleon Hill, que ele fala sobre um conceito chamado Mente Mestra, e tem uma passagem onde ele está conversando com o Andrew Carnegie, e o Andrew Carnegie é um dos caras mais ricos da história, e ele diz assim, é, Carnegie, ao que você atribui o seu sucesso, aí o Carnegie responde, meu caro amigo, antes de responder a sua pergunta, gostaria de saber o que você queria dizer com a palavra sucesso, por sucesso certamente você se refere a minha riqueza, não é? E aí o Napoleon Hill diz, o dinheiro é o termo pelo qual a maioria das pessoas costuma medir o êxito alcançado, e aí, o Carnegie responde, muito bem, se deseja saber como adquirir minha fortuna, se é a isso que se chama de sucesso, responderia a sua pergunta dizendo que na nossa empresa tínhamos uma mente mestra, ela era composta por mais de 20 pessoas, todas membros da mesma equipe, essa mente mestra era formada por diretores, gerentes, contadores, químicos e outros indivíduos especializados, ninguém entre as pessoas que compunham o grupo possui em particular essa mente que acabo de me referir, no entanto, a soma da mente de todas essas pessoas coordenada em um espírito de cooperação harmoniosa, constituía a força que resultou no acúmulo da minha fortuna, bem como na fortuna pessoal de cada membro que integrava a minha equipe. Que legal, isso a gente pode colocar como se fosse um board hoje, uma reunião de liderança? Isso daqui diz respeito ao conceito de uniões, então, um board ele existe, agora se ele é um board que constitui uma mente mestra ou não, são outros 500. É mais um, se você for promovido e ganhar muito dinheiro, eu vou ficar muito feliz porque eu ajudei isso de alguma forma e você vai me puxar de alguma forma e tipo assim, não tenha uma inveja, tipo assim, o ideal é o todo. Tem a ver, mas pensa nós três, vamos por assim, nós três, eu tenho certeza que a gente quer ir para o mesmo lugar, eu tenho certeza que a gente trabalha de uma forma harmoniosa, é gostoso estar junto, então, com o tempo vocês irão nos meus amigos de fato, então, quando a gente faz um churrasco em casa, cara, é gostoso, não é aquela coisa de cumprir a agenda, quando a gente trabalha, é harmonioso, quando a gente discute, a gente está discordando, mas no final das contas a gente quer a mesma coisa. O que mais a gente faz é discutir para concordar. Então assim, isso daqui é uma característica de uma equipe que tende a crescer de alguma forma. Agora, se no final das contas você tem uma agenda oculta, que eu não sei, no final das contas você está sendo falso comigo, ou no final das contas não é gostoso, você não sente prazer em estar comigo e vice-versa, a gente até está no podcast, mas a gente não está desenvolvendo uma mente mestra, a gente não vai aproveitar o máximo possível, então nosso ambiente não é o ambiente propício para o nosso crescimento. Entendeu? Então a gente não vai crescer junto, ou em algum momento alguém vai dar uma facada em alguém, e é o que acontece muitas vezes. Pô, acontece para caralho. Então assim, a mente mestra tem a ver com isso, poxa, se você está em um ambiente onde você sente que você está trabalhando de uma forma harmoniosa, é gostoso e você está olhando para o mesmo lugar, putz, você aos poucos está caminhando para a direção certa. Agora, é importante que na mente mestra você tenha pessoas boas, no sentido de capacidade. Sim. Porque se eu sou uma pessoa boa tecnicamente e todas as outras elas são horríveis, aí é muito legal, harmonioso, mas é tipo você ir para um bar com um amigo, às vezes tem aquele amigo que é legal para ir no bar, mas se você vai fazer negócio é péssimo. Por quê? Porque o cara não é bom. Então você tem que ter pessoas que vão te ajudar a crescer, não só pessoas que vão sugar, porque a mente mestra, o ambiente correto, é um ambiente onde as pessoas elas se agregam, uma ajuda e ajudado, e assim por diante. É, não é em um ambiente de interesseiro, né? Acho que é legal que é diferenciar isso. Gente interessante, não interesse. Exatamente, da galera agregar, fazer uma troca, trocar valor, realmente não é uma coisa que só vai ter aquele cara lá que ele quer sugar todo mundo. Sempre tem esse cara, né? Porque quando você tem, acho que é o melhor, Zé, quando você tem um alinhamento das coisas, você não fica preocupado se aquele seu amigo vai roubar a sua oportunidade. Vocês estão, tipo, lutando e pensando pra um bem comum, entendeu? Então, tipo, é igual quando eu vejo um time muito bom, assim, e eu vejo que o cara que tá lá embaixo do líder, ele tá tão, tipo, com a cabeça tão travada que ele fala assim, cara, esse cara, ele tá sendo meio que entre asso, suprimido pelo líder, porque talvez o líder tá com medo dele roubar a posição dele, sabe? Então, tipo, às vezes o alinhamento até ajuda as pessoas a serem melhores do que elas fazem. Caramba. E aí, cara, quando a gente fala do ambiente, é importante você ter um ambiente, ou fazer parte de um ambiente onde as pessoas valorizam de alguma forma poder. Mas o que é poder? As pessoas, elas muitas vezes têm uma conotação negativa, mas conhecimento é poder. Porque, veja só, imagina que eu estudo pra editar um vídeo, eu adquiro conhecimento, certo? E eu acabei de adquirir um poder. O poder de materializar esse conhecimento em uma edição de um vídeo. eu acabei de, cara, aprender a fazer pizza. Adquiri um conhecimento que me deu o poder de fazer uma pizza. Então, conhecimento, ele é poder. Geralmente, as coisas primeiro acontecem aqui dentro, depois acontecem aqui fora. Então, conhecimento e o poder aqui que é a materialização disso. Então, quando você está parte de um ambiente, é importante que as pessoas valorizem isso porque todos precisam ser interessantes e não apenas interesseiros, como a gente falou. só que quando a gente estava discorrendo sobre o código da riqueza e conversando com essas pessoas incríveis, a gente descobriu que tem três fontes de poder. Três fontes de poder, tá? A primeira fonte de poder é a inteligência infinita. A segunda é a experiência acumulada e a terceira é a experimentação em pesquisa. Então, eu consigo adquirir poder de três formas. Primeiro, através de experimentação em pesquisa. ou seja, existem conhecimentos já registrados no mundo. Fórmulas, métodos. Fórmulas, métodos, livros, vídeos. Já existe coisa registrada. Então, eu posso adquirir poder através do que já está registrado no mundo. Eu posso adquirir poder também através da minha própria experiência, que é através da minha vivência. Então, você falou de ser esperto e não inteligente. A esperteza você adquiriu muito da sua experiência acumulada. Então, você vive. Por isso que você tem uma espécie de conhecimento, ou seja, você tem um poder que vai ser muito difícil de ser desenvolvido aqui dentro por pessoas que não vieram de onde você veio. Por isso que muitas vezes quando eu vejo um cara que era pobre financeiramente e veio do nada e conseguiu ascender, esse cara aqui ele vai ter muito mais vantagem competitiva. Correria. Depois que ele conseguiu. Porque o cara ele vai valorizar, o cara vai trampar, o cara vai se esforçar, o cara vai ralar. Então, isso daqui é uma força de aquele poder. E a terceira que a gente percebeu é através da inteligência infinita. O que é inteligência infinita? A inteligência infinita é fé, é Deus. Tem muita gente que tomou decisões com base na fé. Então, tem gente que no Código da Riqueza eu perguntei várias vezes e a pessoa falou, cara, eu não sei, eu só sabia que eu tinha que ir. Sentiu, né? Só sabia que eu tinha que ir. que é quando você acessa uma inteligência que não é a sua. E aí tem gente que chama de fé, tem gente que chama de intuição, tem gente que chama de sorte, chama de várias formas diferentes. E aí cada um interpreta como quiser. Mas de fato, isso aconteceu várias vezes. Várias vezes. Então, eu lembro quando eu estava conversando com o Aswat da Modaran. Ele é hoje a principal referência em valuation no mundo. E ele estava dando aula na New York University. Visitamos ele e ele falou que ele é um cara de fé. Que era impossível ter acontecido o que aconteceu com ele. Que veio do nada, um indiano de baixo. E é um cara que teve muita sorte. E aí mais pra frente ele disse que de fato a sorte era fé pra ele, né? E muitas pessoas reclamam que não tem sorte, mas elas só não aproveitam quando isso daí aparece. Eu acho isso maluquíssimo, o cara que fala que não teve sorte. Cara, realmente, olha pro seu retrospectivo aí. Não teve nada. Nem alguém fala assim, ô, vem aqui pra gente tomar um café. Às vezes esse café, miguel, era o seu milhão guardado e você não foi tomar esse café. Muito, né, cara? Muito, muito. Pô, eu já vi o primo chamar pessoas pro café. Cara, eu lembro dessa história. E a pessoa fala assim, pô, não, mas eu tenho não sei o que aqui. Já pensou? Eu fiquei assim, tipo... Já pensou o Thiago? O Nigo te liga e fala assim, ô, vem tomar aqui um café comigo sexta. E o cara fala assim, putz, sexta não dá. Pode ser semana que vem. O Thiago não vai ligar de novo. Esquece, né, cara? Porra. E ainda falando sobre o ambiente, eu lembro que eu registrei isso daqui numa conversa que a gente teve com o Chris Gardner, né? Que ele falou o seguinte, ó. Você vai puxar o olho da sua mãe e o nariz do seu pai. E você não pode fazer nada. Mas o espírito de quem você vai se tornar como mulher ou homem, eu acredito que você pode escolher. Isso se chama genética espiritual. E quando a gente traz pra outros termos mais científicos, né? Eu entendo que existem duas coisas que vão moldar a sua personalidade. Existe a genética e o ambiente. Então a genética, ela vem contigo. Tem estudos hoje que dizem que você pode de alguma forma modificá-la. Mas de uma forma geral, ela nasce contigo. Só que se é muito difícil ou impossível modificar a sua genética, e aí eu não sou cientista, não sei muito o que falar sobre isso, né? O que eu sei é que dá pra você mexer na variável ambiente, né? Porque imagina só, Kaique. Imagina que você é o mesmo Kaique. Você nasceu do jeito que você nasceu e você nasceu num ambiente onde você, às vezes, não teria medo de ir pra escola, né? Você teria tido, sei lá, mais mentores, teria estudado mais, teria tido uma educação diferente, etc. Pô, será que você não teria um Kaique diferente com 50 anos? A gente não sabe exatamente a diferença, mas seria diferente. E o que teria mudado? O ambiente. Porque a genética, você nasceu com a mesma genética, tá? Mas talvez eu não teria nascido com o espírito de tentar resolver e fazer as coisas. Talvez não. Porque as coisas já estavam resolvidas nesse outro caso que você montou. Talvez não. Exato. Por isso que a gente não sabe o que aconteceria, mas a gente sabe que seria diferente. Sim. Então tem algo que você não muda e tem algo que você muda. Mas o que está ao seu alcance de ser mudado é o ambiente. Então uma pessoa falou agora há pouco, e se eu não tiver como mudar de ambiente? Para. Para. Tem duas coisas que a gente pode falar aqui, né? Uma é... Bom, se não dá para você mudar de ambiente, tente mudar o ambiente. É difícil, é complexo. Mas é possível. E a segunda coisa é... Será mesmo que não dá para você mudar o ambiente? Porque a gente está agora ao vivo aqui. Será que isso aqui não é de alguma forma uma extensão do ambiente da pessoa? Então você está ouvindo a gente. É. Ouvindo os trejeitos. Eu, quando fui para Araraquara uma vez, eu fiquei lá quatro dias, ou sei lá, três, quatro, cinco dias. Eu voltei falando com o sotaque dos caras. Então você começa a modelar de tanto estar junto, não é? É tipo, pô, você quer estudar mais? Você vai andar com a galera que está no bar de quinta ou você vai numa biblioteca e arruma uma turminha da biblioteca para estudar? Turminha da biblioteca. Turminha da biblioteca. É. É porque, tipo... Estudou nos anos 90. É uma coisa meio óbvia. Sei lá, você quer andar de bike, você vai andar sozinho ou com os caras que sedentaram e não andam nada ou você vai andar uma vez com os estranhos do nada e você está num grupinho de pessoas que estão, tipo, levantando uma outra para andar de bike. É um ambiente... Entendeu, né? Entendeu o que você quer dizer. Entendeu. Eu posso dar 200 exemplos aqui. Se você andar de skate, você vai andar com a turminha do skate ou com a turminha... Eu tenho alguns amigos que ficam reclamando de, tipo, assim, ah, está foda, não sei o quê. Pô, queria estudar mais, fazer um negócio. Só que eles estão andando com os mesmos amigos que estão de quinta a domingo. Mas sabe qual que é o erro? Às vezes a pessoa acha que é ela que escolhe o ambiente. Ah, não é você mesmo. Mas é o ambiente que te escolhe. Mas como que o ambiente vai te escolher? Com suas atitudes, né? Com o seu... Não, pensa assim, ó. Não é você que escolhe andar comigo. É eu que escolho permitir que você ande comigo. Uhum. Real. Certo? Uhum. Então, sabe, você tem uns amiguinhos populares. Eu queria ser um dos populares do colégio. Mas eles não permitiam que eu andasse com eles. Está tudo bem, eles não estão tão bem assim. É, está tudo ferrado hoje. Fala um nome deles aí, vamos expor essa galera. Não, mas assim, é um modo de falar. Assim, é... Pô, imagina, você tem sempre os populares e todo mundo quer andar com eles. Eles não permitem que os outros andem com eles. Sim. Tá? Então, qual que é a sacada? Que a sacada é que para você fazer parte de um ambiente, você precisa ter uma personalidade atraente para aquele ambiente. Sim. Não é? Então, ah, a gente aqui tem uma semana de negócios. Aí tem uma pessoa que ela quer fazer parte. A gente olha para ela e fala, cara, mas você não sabe nada. o que você vai agregar aqui? A gente não vai chamar a pessoa para fazer parte do ambiente. A gente não vai permitir que ela entrei nesse ambiente. Sim. Porque senão ela vai ser só uma sugadora e ela vai jogar o nosso nível para baixo. Então, ela precisa desenvolver uma personalidade atraente. Ela precisa ter uma personalidade atraente. Ela precisa desenvolver conhecimentos, tá? E o que a gente registra aqui no Código da Riqueza é que existem algumas coisas que essa pessoa pode fazer para, de fato, desenvolver uma personalidade atraente. Então, por exemplo, uma atitude mental positiva. Você não quer alguém ficar reclamando e enchendo o saco. Isso é chato demais. Eu não quero. O meu mastermind é uma pessoa que é pessimista e negativa toda hora. O cara negativo. Às vezes você tem que pensar assim, cara, que você está na sua profissão e tem muita gente que fala assim, cara, esse cara aqui vai resolver meu problema. E você vem com uma atitude totalmente negativa, você perde toda a credibilidade. Já pensou? Eu chego para o meu mecânico lá com o carro lá, o mecânico vai, isso, esse carro aí, você fala assim, puta, meu, o cara já estou ferrado. Imagina, a gente pega aqui, Kaique, estou com um problema. A gente tem problema todo dia, toda hora, a cada segundo, né? Sim, agora não consigo resolver, tchau. Imagina você falar assim, sério? Ferrou. Não, acho que vai dar tudo errado. Ferrou, vamos quebrar. Nossa, já era. Fala, Kaique, o senhor está louco? Nossa, deu um negócio aqui. Vixe. Segundo, cara, você quer uma pessoa rápida de decisão. Ninguém gosta de uma pessoa que enrola, velho. Isso é verdade. Porra, cara. Uma pessoa que enrola, enrola, enrola. Eu não quero ninguém ficar enrolando o tempo todo, não, cara. Tem que ser ágil. Quer uma coisa que deixa uma pessoa com uma personalidade muito mais atraente? Por quê? Sorriso. O Kaique sorriu. Quando eu sorriu pra ele, ele sorriu de volta. Porque é isso, cara. É, não me importo. Por exemplo, eu estou falando com o Lucão, o Lucão está assim, ó. É, não me importo. Uma cara. Está emburrado. Bicho. Difícil? É difícil lidar com o Lucão. O cara está com um chocolate morango e está triste, como assim? Nem isso te alegra? É que ele está no mix. Cara, muito bom. Parabéns. Ele está na mistura de o prazer da comida com o come que ele vai tomar contigo em casa. Ah, é verdade. Eu estou comendo com medo. Dá um mix de sensações. Exatamente. Então, cara, sorriu. Olha só, isso aqui torna a sua personalidade mais atraente. É bom. É bom. Assim, tem uma série de coisas que a gente anota aqui no livro. Olha quantas a gente anotou. São 18, 20 coisas que você pode usar para criar uma personalidade atraente. E para o cara ler e escutar esse livro, ele faz o quê? Está lá na Esquilo. Ele tem o link aqui na descrição. É só ele fazer o cadastro dele rapidão. Baixar o app da Esquilo e vai estar lá disponível para ele com a voz do Tiago. Não é um cara qualquer. É difícil gravar isso daí. O primo ficou gravando esse negócio aqui, cara. Então tem a versão e-book, tem a versão audiobook lá. E deixa eu só falar. É que sabe a pergunta do mano aí? Que ele falou que ah, pô, e se não dá para mudar o ambiente, talvez eu vou tentar decifrar aqui. É que às vezes o cara fala assim, pô, às vezes pode estar dentro da casa dele o problema. Às vezes é os amigos. Às vezes são as pessoas próximas e o cara se sente um pouco perdido, cercado, assim. Fala, meu, fudeu. E agora? O que eu vou fazer? O negócio é a minha família. Não tem como eu deixar os caras, sei lá. Como que o cara lida com essa situação? Ah, vai separando ciclos, assim. Pô, minha mãe, maior motivadora de todos os tempos. Falava que minha faculdade não ia me dar dinheiro até eu me formar e começar a trabalhar aqui. Então, tipo, acontece, pô. Às vezes é outra geração, outro mindset. O que o audiovisual virou, né? Antes era uma faculdade de vagabundo e agora virou um negócio aí que é cheio dos empregos, né? Por causa da internet, né, cara? É, então, e é uma coisa que, tipo, realmente eu acho que tem que separar em alguns elos, sabe? De, tipo, pô, é sua família. Não tem, às vezes... Pô, minha mãe até hoje não investe, cara. Eu tento convencer ela. Ela tá... Ela melhorou muitas coisas. Mas, pô, são pais, né? Tipo, outra geração, outras cabeças. Você tem que trocar os núcleos de... Você não pode deixar 100% no seu núcleo. Olha só, a gente falou no começo das conversas sobre sacrifício. Eu lembro? Sobre abrir mão de alguma coisa e tal. E as pessoas, elas... Às vezes querem manter o plano B. Aí elas, por isso, não abrem mão do plano B. Acabam perdendo o plano A e o plano B é ruim. Enfim, não sustenta. Acabou tudo. Porque ela não conseguiu abrir mão de alguma coisa, né? Na vida, a gente precisa fazer sacrifício. O que é o sacrifício? É ser uma coisa boa. É você abrir mão de algo hoje para ter algo maior no futuro, né? Converter um trabalho hoje em algo muito mais grandioso no futuro. Quando a gente fala de ambiente, as pessoas falam Ai, mas como que eu faço, né? Para ir para um ambiente bom? Eu estou em um ambiente ruim? Primeiro, é entender que você vai ter que fazer um sacrifício. Porque você vai ter que abandonar algumas pessoas mesmo. E está tudo bem. Você vai ter que abandonar algumas pessoas. Mas isso não faz sentido. Não é porque você cresceu com essa pessoa que você é obrigado a estar com ela. Sim. Não é porque ela foi importante no momento da sua vida que ela vai ser importante para sempre. Tá? E aí, às vezes, a gente fala Pô, mas e a minha família? Cara, a sua família é um caso à parte. A Bíblia diz que você deve amar e honrar. Não necessariamente você precisa acreditar que o seu exemplo de pessoa é essa pessoa que está aqui no seu família. Às vezes, ela não é a pessoa que vai te ensinar sobre negócios. Às vezes, ela não faz parte do ambiente correto que vai te fazer crescer. Mas você deve honrar e amar a sua família. Agora, amigos, vão ter aqueles que são aqueles brothers que foram importantes para quando você era solteiro. para quando você estava na faculdade, para quando você estava na época de balada, de festa, sei lá o quê. E agora, alguns desses vão ser ruins para essa nova fase sua. Então, você vai ter que fazer sacrifícios, abrir mão de alguns relacionamentos para que novos apareçam. E as pessoas, às vezes, querem fazer parte desse ambiente, não querem abrir mão deles aqui. Você quer ter tudo e quer ter tudo, não tem nada. E, cara, os amigos bons sempre ficam, gente. Sempre ficam, cara. E, às vezes, saber filtrar. Por exemplo, assim, cara, meu pai, pô, um cara que eu amo, admiro demais e ouço muito meu pai. Converso muito com ele. Mas quando eu quis mudar de emprego, quis me demitir e depois eu acabei vindo para o primo, ele falou, meu, não faz isso, cagada. Porque aqui você trabalha perto de casa. Porra, pai do Lucão. É, você... Ele não sabia que eu ia... Mas, assim, não pede demissão. Porque, assim, eu não tinha um futuro. Você ia falar, cara, não aguento mais ficar lá, vou pedir demissão. Sabe aquela coisa, você ia chutar o balde aqui e já era. Ele falou assim, meu, não faz isso, o pai está num momento difícil, não sei o que lá. Cara, não faz isso, blá, blá, blá. E aí, eu poderia simplesmente ter falado, pô, não, cara, meu pai falou para não fazer isso, então já era. Mas eu falei para ele assim, pô, cara, mas, pai, eu sou novo, eu não tenho filho, eu moro com a minha mãe. Cara, o momento é esse. É esse, cara. Se é o momento que eu vou arriscar e pedir uma demissão de um bagulho... Se desse errado, era para selar. Cara, eu não posso ter medo. Eu ganhava, na época, mil e... acho que era mil e duzentos reais, não foi assim, mil e trezentos reais. Falei, cara, não posso ter medo de perder esse salário hoje, cara. Eu já fiz uma reservinha aqui que eu já tinha começado a investir. Eu falei, cara, não posso ter medo disso, cara. Esse é o momento. Esse é o momento do... E eu fui embora, mano. Já era. Cara, o livro é muito grande, cara, para a gente passar por tudo aqui. É coisa para caramba, hein? Gente, você está na esquina. Você está falando, hein? Quantas horas de audiobook será que são, hein? Cara, nossa, deve ter ficado umas sete horas. Sete horas? Não foi, mas sete horas? Dá para escutar muito, hein? Pronto final, porque gravaram... Sete horas do primo lá falando no seu ouvido. Você pode ouvir dormindo. Você vai ouvir dormindo. Enquanto dorme. Ó, os pilares, né, no Código da Aqueza são o ambiente, tá? Comportamento. Existem comportamentos? Isso aí é importante. A gente... Não vou falar o nome de quem, mas ele já acabou de sair da sala. Que é o nosso amigo John, que grava a gente aqui. Que eu já dei toque e falei assim, John, você não pode falar do mesmo jeito que você fala com um par, você fala com um líder de uma outra área da empresa, entendeu? Existem jeitos certos até mesmo de você falar um oi. Pode chamar seu líder de cachorro. É. É verdade. É porque entre pares ele pode chegar e falar assim, e aí, cachorro? Quando você chega num outro líder de uma outra... Você não pode falar assim, e aí, cachorro? O cara não entende, né? Ou aparecer num calça em camisa. Cara, o terceiro capítulo é sobre pelar competências. Competências. diferentes de comportamento. O quarto pilar é o mindset, é a sua mentalidade. Eu acho que é um dos mais importantes para eu, na visão de líder, para desenvolver alguém, eu vou primeiro 100% no mindset, mas depois eu desenvolvo o resto. É que a galera, acho que caiu, o termo caiu numa pegada que a galera acha que é besteira. É, mindset. É, mindset. O cara já se fecha para isso. Até para investir, é melhor você ter um mindset bom do que saber investir. Mas é que a maioria das vezes o mindset é groselho mesmo. A maioria das vezes, o segredo de sucesso, mindset positivo. Não é, velho. Não é isso. Tem muito mais do que isso. É uma mistura de coisas. Isso ajuda, lógico, muito. Mas não é isso. É a parada do só, é só querer, não, é só, mano, é só ter vontade. Não é só querer também. Pô, isso ajuda muito. Mas se você não querer também, você não vai conseguir nada, entendeu? Tem isso também. Não é só querer, mas se você não quiser, tipo, não vai conseguir. É, é. Exato. Exato, é, cara. O quinto capítulo é sobre identidade e propósito. Legal. Você precisa ter um sentido nas coisas, né, de fato. Senão você fica triste. Precisa, cara. Senão você fica vazio. Você fica vazio. Vazio é ruim. É, é. E o sexto pilar do Corte da Equipez é dinheiro. Dinheiro. Bom. Realmente bom, né? Ajuda, né, Kaique? Muito, putz. Dinheiro. Eu tenho uma TV e um play por causa disso. É. Dinheiro. Não tem jeito, né? Você vai falar que dinheiro é importante? Isso aqui é coisa que não tem dinheiro. É, você tá maluco. Ó, minha saúde hoje tá muito boa porque eu tenho dinheiro e tenho um plano de saúde muito bom por causa do dinheiro e eu consigo passar com ótimos médicos e cuido bem da minha saúde. É verdade. E, Kaique, se na vida alguém te entregar um óculos sem lente, toma cuidado, hein? Por quê? Um óculos sem lente? Porque pode ser armação. Ele meteu essa. Meu Deus do céu. Eu tava querendo ficar engraçadão aqui. Vai dar aquela quebrada no clima, tá? Meu Deus do céu. É pra gente fechar com chave de ouro, não é mesmo? Então, gente, ó, pra você... Eu sou tão ruim. Não, isso merece uma curtida. Isso merece uma curtida. Dá like aí, gente. É, pô, por favor. É a armação do Tiago. Esse aqui é o livro do Código da Riqueza, tá? Uma obra, pô, muito bacana. Espero que vocês gostem. A gente fez com muito carinho, tá? Vocês podem baixar de graça no aplicativo Esquilo. Deve ter algum QR Code na tela ou está no link da descrição. É isso aí. E se vocês gostarem de audiobook, eu gravei em áudio. Com essa voz aí. Com essa... Foi muito melhor. A gente botou um microfone que parecia uma voz. É. É, uma voz mais... Veio assim. O Código da Riqueza. É mesmo? É. Ficou muito melhor. Ficou grave. Ficou bem massa. Ó, o pessoal tá dando risada. Foi muito boa piada, pelo jeito. Ou o pessoal gosta muito de mim. Pode ser também. É. O pessoal é muito seu amigo. É, vocês são muito brothers aqui. Tá? Então, gente, é isso. Tá? Não deixem de se inscrever aqui no podcast. Se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo. Isso parece que não. Pra você, é só clicar o botão pra gente. Cara, é a recompensa do nosso trabalho. É meta, é OKR. É tudo isso, né? E temos mais algum outro recado? Temos um concurso cultural especial. Ah, é? Como que é a nossa banca aqui? Eu vou liberar moletom caneca e essa versão impressa. Aí que você sempre quer gastar nosso dinheiro, cara. A galera merece. Tem muita gente assistindo. Que moletom em caneca? Vai ser um moletom... Você tá vendo o nosso dashboard pra ver se tá convertendo? Ó. Tá. Moletom em caneca do... PrimoCast. Do PrimoCast. E... Caneca PrimoCast. E eu não imprimi isso à toa. Eu vou dar pra alguém. Esse em pressa? Esse assim? Com capa colorida? Isso. Não, e com essas paradas que tá aprendendo aí. Que não se chama isso. Ah, esse aqui é muito difícil de achar. Vocês vão ter que comprar outro pra mim, então. Então tá bom. E como faz pra participar? É só ir lá na tambinha do PrimoCast. Tambinha. Tambizinha. Já é difícil saber o que é tamb. A tambinha. Vai lá na tamb do arroba PrimoCast e... E... E é isso. Marca um amigo lá que ele tem que ouvir esse audiobook na esquina. É isso aí. Tá bom? E se você gostou do episódio comigo, com o Lucão, com o Kaique juntos. Formato diferente, né? Deixa ela também, né? Fica entre amigos. Fala aí, pô, curti assim, ficou legal. Faz mais. Faz mais e tal. Se você não gostou, né? Qual que é o combinado, Kaique? É, manda um e-mail pra eu não quero ouvir sua crítica.com.br Muito bom. Vocês foram incríveis aqui, ó. Joyce, de tudo um pouco, Gustavo, Kelsey, Soraya. Tamo junto, galera. Um grande abraço pra vocês. Até o nosso próximo episódio. E tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.